Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É por um malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Alô! Aê, Serginho Malandro! Oito horas e doze minutos, repartido! Pois é, o Papagaio Normalmente está no ar. Falando, vou até botar meu óculos, porque hoje vai ser muito bacana, Rabelo. Ó meu óculos, ó meu óculos, Rabelo. Como é que contou de óculos? Como é que contou de óculos? Óculosinho laranja. Foi feito pra você, meu glú-glú. Tá parecendo o Sérgio Malandro Santo. O Rabelo vai ser canonizado ao fim desse ano. Pois é, ele tá parecendo o Sérgio Malandro, você. Ele até já falou, já se apresentou. Eu ia fazer um suspense. Eu queria que o Cid Moreira apresentasse esse cara, meu irmão. Tem muita história, brother. É esse aí, é o fera. Pra mim, um dos maiores gênios da comédia no mundo atualmente. Mas ele tem muita história, brother. Sim, ele é múltiplo. Ele faz de tudo. Dá muito trabalho. Pois é, é multifacetado. Dá muito trabalho. Eu fazia teatro aqui no Grandes Atores. Eu lembro. Ele também fazia. Porra, meu irmão, tem muita história. Até já me salvou o dia que eu cheguei atrasado, meu irmão. Que bom, né? Com aquela sandália havaiana. O que que foi, meu filho? O que que tá acontecendo? Salvar o ídolo é muito bom. Tá tocando o ídolo. Tá tocando o ídolo. Entrou ao vivo a gente. Isso é enlouquecedor. Olha quem já tá falando. Vamos bater muitas palmas para ele. Fábio Pochá! Fábio Pochá! Olha aí, meu irmão, gente. Pô, tudo muda a cara, bicho. Você sabe. Então, tu continua, meu irmão, garotinho. Você sabe que... Olha que loucura. O pessoal... Eu descobri que eu tinha esse podcast hoje. Vou te explicar o que aconteceu. Porque o pessoal lá que marca minhas agendas todas, eles sabem que eu faço tudo pelo Sérgio. Qualquer coisa que o Sérgio me pediu, eu já fiz, já fui, show, já apresentei, já apareci, já dei entrevista, tudo. Então, eles falaram, o Sérgio pediu um negócio, eles marcaram na minha agenda, simplesmente, nem me avisaram. Aí, ontem à noite, eu olhei e falei, pode, quer, do Sérgio Marano? Falei, ninguém me perguntou. Falei, pô, não vê se deve ser alguma loucura aí. Uma pegadinha. Hoje... Uma pegadinha. Aí, hoje de manhã, o pessoal, não, oito horas lá. Eu falei, caraca, tá bom, ainda bem que tava lá certinho. Porque o Sérgio sabe que eu sou fã, que eu era o capeta em forma de guri, seu Sérgio. E aí, quando aí tu descobri que o cabelo tava aqui, eu falei, então é, pô... A minha regra é, aos amigos tudo, aos inimigos além. Porra, que bacana, é isso aí? É isso aí, irmão, é isso aí, lógico. Fábio Pochá, pô, o Pochá, meu irmão, o Rabelo, o Pochá, cara, tem muitas histórias. Muitas, né? Pô, a gente tem um programa. Eu conheci o Pochá, assim, ele fazia o comédia... Em pé. Em pé, eu ia lá assistir o comédia em pé. Também assisti. E eu comecei a fazer o meu stand-up, a primeira vez que eu comecei a fazer stand-up foram grandes atores. Que foi um sucesso retumbante, eram negócios em fila que dava a volta. É, eu lembro. 2010. Isso, exatamente. E tu tinha aquela sandália havaiana que ele ficava na bilheteria... Ele ficava na bilheteria vendendo lá o ingresso pra turma e ele falava, malandro, o teu negócio tá enchendo tanto e fica gente aquilo lá de fora. E é o seguinte, o Pochá não tinha explodido ali na parada. O Pochá tava ali, ninguém conhecia legal o Pochá ainda, e o Pochá ali se esforçando, ficando na bilheteria, guerreiro. Aí falava assim, aí a minha bilheteria fechava, porque já tinha esgotado o teatro, e ele ficava na fila falando assim, pessoal, o malandro não vai dar pra ver, mas eu vou fazer o Pochá. É, eu pegava a rebarba do malandro. Isso aqui era o vilha. Não, e isso é ótimo, e no fim das contas, isso que é legal também de teatro, né, de ter companhia de palco, vocês sabem bem disso. Que é justamente assim, um ajudando o outro, né, a peça lotou aqui, então ali lota também, um indica o outro, um sempre ajudou. E aí eu lembro do dia que eu tava lá no Comédia em Pé, tava antes de... no Comédia em Pé, cada um fazia um pedacinho. Eu era o último a me apresentar. Começou o show, daqui a pouco chega quem? Dona Mary chega e fala, Sérgio atrasou. Então o voo dele era pra posar a Santos Dumont, posou no Galeão, mas ainda não posou. São 11h10, o show é às 11h, e o Sérgio não tá aqui. E aí? Aí eu falei, ué, você quer que eu faça? Ela lá, você faz? Eu falei, eu faço até ele chegar. Menino, eu fiquei 40 minutos fazendo show pro público do Sérgio Malone. Foi verdade. Aí ele chegou, e foi sensacional. E aí eu falei, e não é brincadeira mesmo não, eu era pequititito, eu faço isso, eu tô chamando ele de velho, mas eu ouvia muito as músicas, eu sempre acompanhei o Sérgio, então pra mim tá ali, abrindo o show do Sérgio Malone, era uma honra, foi um negócio louco, olha que legal, esse cara que eu sempre fui fã, ouvia as musiquinhas, agora também eu aqui. E ele segurou legal, e foi legal, porque eles já estão falando de 2010. Em 2010, Fabinho, eu me lembro que você tava ali com aquela loucura de fazer o seu solo, né, porque você fazia o Comédia em Peco. Eu tava ali começando a ter o meu show solo, a desenvolver um show só eu, de stand-up e tal, ali, comecei ali em 2011 a me apresentar sozinho, foi onde eu conheci o Sérgio Sá, de nosso produtor, inclusive, e aí comecei a me apresentar com o show solo, que eu fiz o Fora do Normal até 2017, a final de 2017, aí eu parei, porque eu tava cansado também, eu tenho isso, quando eu vou fazendo as coisas, eu vou sentindo que tá ficando velho, eu paro. Porque ainda dava pra fazer, o público ria, o público gostava, mas eu já tava achando meio... Parar no auge é bom, você acha? É, não é parar quando você sente que artisticamente aquilo não tá mais te acrescentando, ou aquilo já tá ficando ultrapassado, ou aquilo já tá, só virou um ganha-pão, só virou um... Sei, sei. Sabe assim, vou tirar um dinheiro do pessoal, e aí isso eu não consigo. Eu fiz isso com o talk show da Record, eu tava lá três anos do talk show com o meu nome, ganhando bem, com a audiência legal. Eu não entendi nada daquilo aí do Sair. É porque eu não... Eu não entendi nem como é que você entrou. Porra, porra, pergunta se ele acredita em Deus. Estou acredito em Deus? Eu acredito que cada um tem o seu próprio Deus. Então, aí... Ele fala isso, que ele... Não, eu sou ateu, eu sou ateu, eu sou ateu. Então, ele fala que ele é ateu. Ele dá entrevista, é verdade, é ateu. Aí, quem fala isso, eu sou ateu e tal, pra maior respeito, cada um é o que quiser. Lógico, porque eu vejo ele lá, programa na Record, falei, que ateu é esse? Esse cara parou na Record, me enganou. O que tu falou pro papo? Agora tu acredita em Deus? Você sabe que a Record tinha chegado pra mim e me oferecido já um talk show antes, um programa antes, eu tava meio, não sei, não sei, na dúvida e tal. E aí, eu tava no Porta dos Fundos, Porta dos Fundos bombando, e era um momento em que a Globo tava meio sem entender ainda streaming, sem entender Porta. Isso era 2012, 2013. e o Porta ficou meio persona não grata na Globo, a gente não podia falar do Porta lá, as pessoas não podiam falar. Foi no sucesso que tu tava fazendo. E aí tinha uma coisa de não pode, não pode, não pode, e aí a Record me convidou de novo pra fazer o negócio, e aí já era 2015 isso, e eu lembro que ia até a escolinha do professor Raimundo, o Revival, lá com o Bruno Mazeu, e o Bruno falou comigo, ele falou, Fábio, eu tô te ligando, eu só falei com a Dine, tô falando com você agora, eu quero que você faça. Escolhe quem você quer fazer, eu falei, cara, quero muito fazer e tal. E aí falei, beleza, Bruno, tô dentro. Aí passou um tempão, daqui a pouco eu li no jornal que vai começar a gravar, eu falei, ué, que esquisito, eu liguei, Bruno, não vai ter, ele falou, Fábio, não deixaram você fazer porque você tá no Porta dos Fundos. Aí eu falei, mas não tem nada a ver, eu tô na internet, eu não tenho, ah não, mas o Porta dos Fundos às vezes tá em algum canal, eu falei, mas Bruno, é qualquer conteúdo, o Rodrigo Faro tá na novela da Globo, ele tá apresentando o programa da Record, é assim. É, não, mas a Globo ficou assim. Aí eu fiquei com tanta raiva porque era um projeto que eu tinha tanto carinho de estar fazendo aquilo onde eu cresci assistindo a Escolinha do Sr. Raimundo, todos aqueles gênios, Lúcio Mauro, Chico, toda aquela gênia, o Bilani. Eu já participei da Escolinha do Sr. Raimundo. É lógico, eu assistia. A parte, se for gênios, eu não fazia parte dessa turma. E aí me deu, eu fiquei tão triste com aquilo porque eu achei que eu ia fazer parte daquela turma só com os meus amigos, com o Dani Calabresa, com a Dine, com o Lucinho, me deixaram fazer porque eu estava na internet fazendo negócio. Eu falei, quer saber, já que a Globo não me deixa fazer as coisas aqui por causa da internet, por causa de Pós-Fundos, então eu vou para Record porque daí a Globo não vai me deixar fazer mesmo. Quer saber, eu vou abraçar, se é para estar no inferno, abraça o capeta. É, já que eu não posso fazer nada. É, eu falei, então eu vou. E foi por isso que eu resolvi ir para Record mesmo, ter o meu programa porque eu falei, olha, já estão não me deixando fazer as coisas aqui por conta de bobagem dessas, então realmente eu vou ser da concorrência. E foi excelente do meu nome, do meu jeito, como eu queria. É divertido. Sérgio foi, claro que foi. E aí eu fiquei durante três anos. Aí o que aconteceu? Eu estava no terceiro ano, eu começo a olhar lá na frente. Falei, isso era 2018, também fui um visionário porque em 2019 as coisas mudaram no Brasil. Mas em 2018, no comercial, quando deu maio, eu pensei, esse programa ano que vem não dura. Não tenho mais convidado, eu não vou ter mais quem convidar, o programa artisticamente vai começar a cair, eu vou ter que começar a fazer qualquer coisa. Eu ainda tinha um ano de contrato que eu poderia ter com a Record e tal, e aí eu fui avisá-los, eu falei, olha gente, eu não vejo futuro para mim, para o meu programa aqui, então eu queria que a gente esse fosse o último ano. E aí a Record tomou um susto até. Foi um baque, meu gênio. Eu falei tudo direitinho antes, não sei, para todo mundo, falei só com eles, agradeci muito, a gente organizou todo um plano de estratégia de saída, imagino eu que eu tenho as portas abertas ainda lá, porque foi muito legal, Marcelo Silva me recebeu sempre muito bem lá. Você tem a porta dos fundos lá. E aí eu terminei o meu contrato lá, e saí sem nada, falei, não, mas é porque artisticamente eu achei que, se eu não tiver um programa que eu olho e falo, eu gosto disso, porque é isso, eu preciso gostar. Pode ser que você não goste, pode ser que a plateia não goste, aí não tem o que fazer. Eu tenho que, eu me orgulhar daquilo, eu tenho que olhar aquilo que eu estou fazendo e pensar, gosto, acho engraçado, acho divertido, acho bem feito, e eu senti que não ia ser bem feito. E aí eu resolvi parar. E aí aconteceu, foi que daí assim que eu saí, eu fui conversar com o pessoal do GNT, porque eu fazia o papo de segunda lá, falei, olha, eu não estou mais na Record, vou sair, isso já era outubro, e aí eu falei, de repente a gente pode pensar alguma coisa aqui. Eles falaram, mas você quer fazer um talk show também? E aí eu falei, não, alguma coisa está me dizendo que talk show vai ser mais um talk show, vou estar mais uma vez fazendo o negócio. Tem que levar de novo, um monte de gente. Aí eu falei, deixa eu ter uma ideia, deixa eu pensar aqui. E aí eu comecei a fazer a análise, o que é o filé mignon do talk show? Que no fim das contas os podcasts começaram a entender isso também. São as histórias, muito menos do que como tudo começou, quais são suas influências e tal, são aquelas histórias que a gente conheceu, o Jô Soares, por exemplo. O engraçado era aquele cara que contava as histórias, que ela criava minhoca, aí um dia minhoca, não sei o quê. É verdade. E aí eu falei, então vou fazer um programa só com as histórias. E aí eu comecei a formatar na minha cabeça esse programa, apresentei pro GNT, e aí foi engraçado que todo mundo recebia e falava, tá, mas histórias, mas deve ter o quê? Vai ter o game das histórias? Você vai interpretar as histórias? É, as fórmulas. Vai ter a competição da história? Eu falei, não, gente, só eu conversando com as pessoas, contando histórias. Porque no talk show, que é um formato ótimo, que existe há tantos anos, era eu em função do formato. Porque o formato já existia e estava ali. Exatamente. Eu criei um programa em minha função. Eu pensei, o que eu sei fazer? Eu sei contar história, eu sei improvisar, eu adoro ouvir a história dos outros, eu adoro ir na galera, enquanto as pessoas estão falando, ficar sacaneando, rindo e brincando. Falei, então eu vou criar um troço que eu saiba fazer. E aí eu vim com essa ideia do que história é essa, poxa, que eu mostrei pra eles que as pessoas na hora ficaram meio assim, mas o pessoal do GNT comprou, a Dani, o Guilherme comprou e falou, vamos fazer, então vamos fazer. Aí eu falei, vamos fazer um piloto, porque eu também não gosto de apostar, vamos fazer, vamos ver se funciona. Vamos experimentar, né? De repente é um caos, é um horror. Fizemos o piloto, foi sensacional, principalmente porque as histórias dos anônimos deram muito certo. Ah, que legal. As pessoas, eu falei, esses caras contam histórias engraçadas também, eu falei, então vamos armar um negocinho. Aí chamei um grupo de roteiristas pra escrever comigo, esse formato, pra fechar o formato, e aí estreou no GNT e foi muito bacana, porque o programa estreou em 2019 e ele foi um sucesso de crítica e de público, e isso é muito difícil de acontecer. As pessoas adoraram o programa, eu acho que eu também consegui ver uma coisa que tava se aventurando, que é isso, as pessoas estavam um pouco cansadas de gente lacrando e de gente falando. A gente já tem tanto espaço que as pessoas podem ficar dando opinião, que eu acho que as pessoas estavam só querendo ligar num programinha pra ver umas historinhas divertidas e dormir, sabe assim? E aí o programa estreou, foi bem, foram seis meses de programa, quando virou o ano, pandemia. E aí, desde então, é muito curioso, porque eu tô na quarta temporada, eu até agora não consegui ainda fazer o programa como foi a primeira vez, porque em 2020 eu fiz virtual, eu no meio, todo mundo em casa. 2021 eram só os convidados sem plateia, e agora são os mesmos convidados, só que agora com plateia diminuída e com máscara. Eu ainda não consegui voltar a fazer aquele programa de 2019, mas mesmo assim o programa deu tão certo que começou a passar na Globo. Então hoje passa toda terça-feira 9h45 no GNT e toda quarta-feira, depois do futebol, depois do filme, passa também na Globo. E aí, quando passa na Globo, vira um canhão. É. Porque todo mundo vê a Globo. Eu assisti até esse último agora. Assistiu? Da Daniela Mercury. Da Daniela Mercury. Da Astrid, né? Astrid, é. Foi um programa muito divertido esse. Muito, muito. E aí virou isso, o programa virou um programa legal, gostoso de ver, assim, porque ele é leve, ele não tem polêmica. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de polêmica. Eu falo isso, assim, quando eu vou divulgar meu stand-up, daqui a pouco a gente vai falar dele também, eu sempre falo, gente, pode ir porque não tem política, não tem polêmica, é só pra dar risada. Porque é isso, assim, a gente tá um pouco, a gente tá cansado de brigar. A gente quer fugir um pouco dessa realidade que tá chata, né? A gente tá brigando muito entre a gente, entre os amigos, entre família e brigando por bobagem. Política. Porque no fim das contas a gente tá todo mundo fodido igual. Entendeu? É isso, tá todo mundo passando fome, tá todo mundo ferrado, o preço, o combustível tá caro pra todo mundo. É lógico que as pessoas estão mais pobres e estão mais necessitadas e elas é que estão se ferrando realmente. Mas a verdade é que tá ruim pra todo mundo. Tá. Tá ruim pra todo mundo. Então pra que a gente tá brigando? Aí que a gente começa a inventar umas brigas ilusórias de comunismo, as pessoas não têm o que comer, gente. Que comunismo, o quê? Você arrumou muito inimigo assim? A política arrumou, todo mundo arrumou inimigo, né? Porque é uma brigalhada muito grande, assim. E o que eu acho chato, porque no fim das contas é isso que eu tô falando. A gente, tá todo mundo mesmo lá, todo mundo quer que dê certo, todo mundo quer que o Brasil dê certo, todo mundo quer que as coisas funcionem. Eu fui pra Israel agora, passei duas semanas lá com a minha avó, com a minha tia, minha mulher, fomos pra Israel e pra Jordânia. E a Israel é um país que 85% da água de Israel é dessalinizada porque é um deserto. É um país que tá em guerra, que tem muros com cercas que separam de... E eu só pensando, o Brasil não tem guerra com ninguém. O Brasil se dá bem com todo mundo. O Brasil tem água, o Brasil tem verde. Lá em Israel, como é deserto, eles precisam plantar nos lugares específicos pra crescer. E eu pensando, o Brasil, tudo que se planta, dá. Olha o que a gente tem aqui na nossa mão. O povo brasileiro é divertidíssimo, é alegre, é animado. A gente é inventivo, é criativo. Todo mundo adora a gente no mundo todo. O Brasil é a cultura brasileira, é a coisa mais linda do mundo. Toda comida brasileira é uma maravilha. A gente tem tudo na nossa mão. A gente só não tem gente que queira fazer o Brasil dar certo. E é isso que dá muita tristeza. Porque você vê o povo brasileiro fazendo acontecer, se virando, dando certo. Então, o que dá tristeza na alma é ver como a gente tem potencial, como o Brasil é incrível, é um dos melhores lugares do mundo e tem essa meia dúzia de imbecil estragando isso aqui. Que tá lá no poder... É porque é uma estrutura já toda errada, né? Tudo errada, tudo errada. Mas se você for ver, assim, tem jeito, é que a gente fica pensando, é que sempre dá um certo desespero, a gente fala, não tem como, não tem como. Mas se você perguntasse pros negros há 150 anos, como é que sua vida vai melhorar? Ele vai falar, não tem como, eu tô escravo. As coisas melhoram. Pra boa escravidão, a gente tava lutando contra o racismo, é claro que as coisas podiam melhorar muito melhor e muito mais rapidamente, mas é que se a gente sempre pensa na nossa vida, quando a gente fala assim, vai melhorar, a gente fala, não vai melhorar. É porque não vai melhorar em 30 anos, vai melhorar em 200. E a gente não vai estar aqui pra ver. A gente precisa fazer agora. Exatamente, a gente precisa fazer agora. Os rios da Europa eram todos poluídos também. Uma hora despoluíram. Uma hora a gente tem que despoluir a Baía de Guanabara. A gente, eu olhando ali, nadando no Mar da Galileia, pensando, cara, tem uma lagoa aqui, uma coisa esposa, uma galiléia, onde Jesus andou sobre as águas. Eu tava nadando ali, que é um lago, na verdade, não é um mar. Eu pensando, caramba, olha que gosto. Imagina se a lagoa Rodrigo de Freitas fosse despoluída e todo mundo pudesse nadar. Uma coisa democrática. Imagina se a Baía de Guanabara fosse limpa. Entendeu? E a gente tem na nossa mão tudo isso. Olha o que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a coisa mais linda do mundo. É a cidade mais linda do mundo. Eu, quando eu tava no Cristo, tinha uma vez que eu fui no Cristo, foi um dia triste, porque eu fui na missa do sétimo dia do Paulo Gustavo, mas eu tava olhando, era noite, assim, tava lá, aquela coisa acalotecendo, eu triste, eu pra baixo. E aí eu olhei o Rio de Janeiro, assim, a noite, o Rio é a cidade mais linda do mundo. Não é igual. A montanha, aquelas luzes, esse clima, aquele mar e a lagoa. E eu olhando e falando assim, por que que a gente destrói isso que a gente tem? É tão bom isso, o Cristo, a coisa mais linda do mundo. É uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo. Olha o que que a gente tem na nossa mão, minha gente. Pois é, poder, potencial turístico, potencial de tudo, né, cara? Sou carioca, sou carioca, sou carioca. Eu morei 18 anos em São Paulo e hoje tô morando há 18 anos no Rio. E esse ano daqui, dia 1º de julho, que é já já, eu faço 39 anos e eu viro carioca, na verdade. Vai fazer 39 anos? Porque eu moro na 19 aqui. É um moleque ainda, 39 anos. Mas você trabalha demais, brother. Eu tava olhando tua ficha aqui, tu acorda trabalhando, tu dorme trabalhando. Antigo isso, é. Porra. E eu tô fazendo pouca coisa agora, você via? Só tô fazendo uma coisa, um solzinho ou outro, um programinha, coisa leve. Mas como é que tá a tua... Você faz o Porta dos Fundos, você faz uma história pochada, você faz o seu stand-up, você escreve filme, você faz uma porção de coisas... É tipo isso. Você faz sexo, dá tempo de fazer. Você consegue fazer sexo, pelo menos, tem um horário que você fala, quinta-feira é dia de sete. Tem um horário que eu tenho que fazer, mas é toda quarta, entre as quatro da manhã e as quatro e quinze. A minha mulher faz mais, engraçado, porque eu contratei um rapaz e ele tem acompanhado ela em todo lugar. Mas eu gosto muito do que eu faço e faço o que eu gosto, mas eu tenho muita ideia. Eu acho que é por isso que eu também trabalho tanto, pra dar vazão às maluquices que eu tenho. Eu penso o tempo todo eu vou tendo ideia, eu vou criando coisa na minha cabeça, eu vou anotando, vou deixando umas coisas anotadas. Eu tenho ideia de filmes, de peça, de série, de esquete pro Porta, então eu vou ficando meio ansioso. Como você administra isso, bicho? Tanto pensamento, tanta ideia. Não administro, no fim das coisas. Eu consegui primeiro me juntar com gente boa que consiga realizar as minhas ideias. Então eu consigo fazer mais coisas do que o normal porque eu tenho gente que eu confio pra conseguir fazer. Isso é legal, hein? É, então isso consegue aumentar. Eu me junto, acho que esse é um dos segredos, muita gente fica com os segredos. Eu falo, olha, o segredo se junte com gente melhor que você, mais inteligente que você, mais talentosa que você, porque daí você vai na cola dessa gente. E é isso que eu tento fazer o tempo todo. O Comédia Império era o melhor grupo de stand-up que tinha no Brasil. Eu tô ali no meio, fui aprendendo com esses caras. Aí o Porta dos Fundos, daqui a pouco eu tô do lado do Gregório, do Portugal, da Évoli, sabe assim, eu tô de gente boa, de gente engraçada, a Júlia Rabelo, o Kip. Então assim, eu fico tentando me juntar com essas pessoas porque eles conseguem realizar os meus planos. No fim das coisas, eu falo, eu quero ter um programa de viagem. Eu dou na mão da produção, o Porta dos Fundos reage, quando eu ver, eu tô aqui falando, tô contando história, entendeu? Então é isso que eu vou tentando fazer. Hoje eu tenho o Papo de Segunda, toda segunda-feira no GNT, com o Francisco Bosco, o MC do João Vicente. Tem o que história é essa, pochar, que a gente já falou. Faço o Porta dos Fundos, os esquetes do Porta dos Fundos lá. Escrevo o especial de Natal do Porta dos Fundos. Todo ano temos o especial. daquele especial do Natal que sempre dá uma merda. Esse ano especial de Natal vai ser diferente. Puta, esse cara... Ô, Rabelo, eu não aguento esse cara. Ele foi pra lá, pro Jair, pro Jair, pro Jair, vai andar em cima da água. O especial do Natal sempre dá uma merda. Esse ano especial de Natal vai ser de terror. Já estou dando em primeira mão, nunca falei isso em lugar nenhum. Vai ser de terror. De terror. É, vai ser interessante. O ano do Natal, uma coisa, uma data tão bonita, rabanada, de terror, porra, vai dar merda. Vai dar merda. Já estou avisando. Já deu merda. Já jogaram bomba na gente. Porra, deixa. E estou fazendo meu show de stand-up também, Histórias do Borchá, que é meu show novo. Eu fiz um show novo de stand-up, que eu estreiei em Portugal. Está arrebentando Portugal. Foi um sucesso. 20 mil pessoas lá em Portugal. Foi uma loucura. Fiz em Niterói, aqui no Brasil. Comecei pelo Niterói. Foi a maior bilheteria de teatro em Niterói. Em quatro semanas a gente fez 10 mil pessoas. Caraca, onde foi? Sessão essa. Foi no Teatro Reserva Cultural. Muitas sessões eras. Me chamaram para ir esse teatro. É legal. Super legal. Do Niemeyer. É o máximo. Eu vou lá no voo. Ah, você vai estar lá. Eu vou lá no voo. Dia 8, né? Dia 8 e 9. É o máximo. É legal esse teatro. É o máximo. Muito legal. E agora estou em Campinas, no Teatro Oficina do Estudante, lá no Shopping Guatemala, em Campinas, com a peça que já está esgotada. Já até o final de maio. Que é essa nova. É, final de junho. Que é essa nova. Já abriu sessão extra. Então o pessoal quer entrar. Entra nas minhas redes sociais. Arroba Fábio Pochá. Tem eventinho também. Para comprar, a gente abriu sessão extra. Sábado. Porque assim, tem agora só uns gato, pinga. Está esgotado assim. Cabe 500, tem 490. Então aqui tem aquele lugar soltinho. Já esgotou. E aí eu vou estrear no Rio de Janeiro, dia 1º de julho, no meu aniversário. Eu estreio no Casa Grande. Oi, Casa Grande. Histórias do Pochá. Toda sexta, sábado, domingo, em julho. A peça já está vendendo os ingressos e também o primeiro final de semana já está esgotado. Eu estou muito feliz com essa recepção. Porque eu voltei a fazer stand-up. E o stand-up que eu conto as minhas histórias e histórias de viagem. Por isso histórias do Pochá. Então eu conto histórias que eu fiquei frente a frente com o hipopótamo em Botsuana. Fiquei um gorila... Um gorila partiu para cima de mim em Ruanda, batendo no peito. Um gorila da porta do desesperado? Ficou... Já faltou. Ele só faltou falar nada! Nada! Olha o tubarão! Eu tive uma dor de barriga num avião no Nepal que o avião não tinha banheiro. Puta, mano! E foi um negócio violento. E aí que o negócio foi subindo. Eu fiquei cinza, certo? Meu Deus! Porque eu já tinha passado mal na Etiópia. Na Etiópia eu já tinha passado mal... O que você foi fazendo na Etiópia? Pela coisa. Cara, sabe que a Etiópia tem uma das maravilhas do mundo também que é as igrejas de Lalibela. São as igrejas do século X e XI que são construídas... São dez igrejas construídas em uma só pedra. O cara começou a bater na pedra e ele construiu de cima pra baixo igrejas. Eu nunca me falo disso. Nunca também tinha ouvido. Dei uma pesquisada, achei, fui. É um lugar deslumbrante. Eu chorei na igreja. Chorei de emoção, de tão lindo que era. O cara talhou? O cara talhou. Foi talhando. Obviamente com aquele multidão de escravos que eles tinham lá na Etiópia. Mas as igrejas estão lá até hoje e são deslumbrantes. O cara foi talhando de fora pra dentro e foi entrando também. Tudo de pedra. Tudo de pedra. Numa só pedra. É monolítica. E aí eu fui ver essas igrejas. Passei uns 10 dias na Etiópia. E aí no finalzinho da viagem eu comi uma pizzinha. Que eu pensei, pizza não tem ruim. Depois eu me lembrei. Pizza. Minha amiga Rosane falou, Fábio, pizza é a única comida que todo mundo faz com a mão. Amassa, amassa com a mão. Joga farinha na pizza. Pega o queijo e joga. Então se esse cara coçou o sovaco e fez minha pizza, eu me fudi. Eu comi essa pizza. Beleza. Fui dormir. Daqui a pouco tô meio me sentindo cheio assim. Será que... Nossa, à noite assim. Nossa, tô meio... Não consegui dormir, né? Será que eu vou vomitar? Não, melhor não vomitar não. Daqui a pouco a barriga faz aquilo. Não vai por cima, vai por baixo. Comecei a... Rá por baixo. Rá por baixo. Rá por baixo. Daqui a pouco eu comecei a vomitar e cagar ao mesmo tempo. Desenvolvi até a técnica pra vomitar e cagar ao mesmo tempo. Porque é você sentar na privada ao contrário. Sem a tampa. Então você senta na privada olhando pra descarga. Então você consegue cagar e vomitar. Porque quando você faz a força pra vomitar, você se caga. Não é uma cena dessa, não é uma outra função. Não tem como você fazer força pra vomitar e não se cagar. Então... Era o exorcista duplo. Que cena. E aí eu passei a noite inteira assim. Quando eu deitei na cama eu comecei a tremer, comecei a ter febre, comecei a ter febre. Eu tava tendo uma infecção intestinal. Alguma coisa assim. Comecei a... E aí eu... Calafrio. Eu não conseguia me mexer. Aí, assim, eu tava deitado enrolado. Tava calor na Etiópia. Eu tava enrolado no cobertor. Eu estiquei a mão com muita dificuldade. Peguei meu celular. Liguei pro guia. Que já eram três e meia da manhã o guia tava lá em outro hotel dormindo. Aí eu liguei pro guia. Tudo bem? E tudo? Eu preciso ir pro hospital. Ele falou, não. Não tem hospital. A gente tá no interior da Etiópia. Não tem hospital aqui. Que isso, não. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu preciso de algum remédio. Ele falou, não tem farmácia aqui também. Puta. Ela não tem isso. Aí eu falei, mas então eu preciso ligar pra recepção. Ele falou, não tem telefone. Aí eu falei, mas eu não consigo ir lá embaixo. Eu não consigo andar. Ele falou, tenta ficar mais três horinhas aí. Que daqui a pouco eu tô passando pra gente ir embora. Porque ainda tinha mais viagem. Eu fiquei três horas suando, tremendo. Acordei no dia seguinte e eu não conseguia calçar o sapato. Era esforço físico. Eu fui descalço. Claro, desidratado. Levando a mochila assim. Cheguei lá embaixo, o guia me olhou, ficou apavorado. Ele falou, Fábio, quer comer alguma coisa? Eu não ia comer nada. Aí ele, calma, vamos lá. Aí eu peguei um aviãozinho. Fui pra essa cidade mais ao sul ainda. Porque eu ia visitar uma das tribos originais mais antigas do mundo. Aí cheguei no avião. Eu parecia um mendigo. Eu fui de pessoa em pessoa. Ai, desculpa, você tem um remédio? Eu tô passando mal. Eu só não tenho, não tenho. Aí um falou, eu tenho na mala. Quando a gente pousar, eu posei. Aí o cara abriu a mala no meio do aeroporto. Ele não tem. Eu já tomei porque eu também passei mal. Aí um outro guia me pegou. Foi me levando. Aí o cara quer almoçar? Eu almoçar, não quero. Falei, me leva só pro hotel. Aí no meio do caminho, minha barriga deu aquela pontada violenta pra baixo. Eu falei pro cara, stop. Stop the car. E aí, amigo, eram no meio do nada. A gente tava numa rodovia, numa estrada de terra, passando jegue, jumento, gente montada no cavalo. E aí eu saio do carro, o guia me olhando, o que que eu faço? Eu falei, eu não tenho o que fazer. Era um descampado, tudo aberto. Não tinha um matinho. Amigo, eu fui pro meio da calçada. Na terra em todo mundo. Eu abaixei minha calça. Eu dei uma cagada violenta. Eu casei. Mas foi uma só. Foi pra cima e pra baixo. Foi assim, ó. E voltei. Amigo, o guia tomou um susto com aquela baleia branca. Porque imagina, aqueles etíopes, tudo pretinho ali. Aquele ali, inígena, branco, abaixando a calça, ficando pelado. Botando essa minhoquinha, que eu chamo de peru, pra fora. Que cena. Não ser no rio. O guia, o olhão. O guia ficou branco. Ele ficou tão apavorado. Eu voltei. O guia falou, você tá bem? Eu falei, claramente, eu não tô bem. Eu tô perto. Aí eu falei, não, tudo bem. Vamos pro hotel. Vou te levar pro hotel. Eu batizei o chão da etíope. E aí ele me levou pra esse hotel. Foi um dos piores hotéis que eu já fiquei na minha vida. Aquele hotel parecia de filme de terror, assim. Que você abre o chuveiro, não cai uma água amarela. Fazia isso. Cai uma água amarela. É um calor. Aí não tinha luz o hotel. E não tinha ventilador. Tava 40 graus. Eu passando mal. Eu fui pedir remédio pras pessoas. As pessoas não tinham. Aí alguém me deu um soro. Que eu também... Tomava um pouquinho. Aí eu liguei pra minha mulher. Isso era tipo sete da... Seis da tarde. Tu tava sozinho nessa história? Tava sozinho. Eu fui sozinho pra Etiópia. Pô, cabra. Foi. Ficaram louco. Ficaram louco, cara. Sozinho. Tinha ninguém pra te ajudar. Nada. Não tinha nada. E o guia não entendendo o meu nível. Eu fui fazer xixi. Mas tu tem tesão nisso aí, sozinho, assim? Viajar sozinho? Tem tesão nisso? Eu trabalho tanto que quando eu tenho tempo, uma semana, eu viajo. Eu vou pra onde dá. E eu vou onde? Minha mulher não podia ir. Eu falei, eu vou sozinho. Quando eu tô viajando sozinho, minha mulher só me permite ir pra lugares que ela não quer. Então eu falei, Etiópia. Ela falou, pode ir sozinho. Não tem importância. E aí eu tava lá passando mal quando eu fui fazer xixi. Meu xixi saiu laranja escuro. Saiu quase vermelho. Eu quase urinei. Eu tava tão concentrado. Eu tava tão desidratado. E aí o guia falou assim, vamos visitar a tribo? E eu falei, é lógico, já estamos aqui e vamos. Fui cambaleante até visitar a tribo. Uma tribo assim, bem daquelas ruas. O pessoal mora naquelas orcas, assim. Todo mundo meio com umas roupas bem típicas. Bem de miçanha. Tudo meio pelado. E aí daqui a pouco vem uma mulher me abraçar. E eu senti um cheiro tão estranho. O cabelo dela tava cheirando. Porque é uma tribo que eles passam manteiga no cabelo. Então imagina uma manteiga no cabelo. Com aquele sol de 40 graus. Quando você pensa que não pode piorar, piora. E aí ela falou, entra na orca. Quando eu entrei na orca, tava todo mundo com manteiguinha no cabelo. Naquele lugar. Tava todo mundo cozinhando. Aquilo me deu um revertério. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos embora. Voltei pro hotel, dormi. Quando deu sete da noite eu dormi. Acordei no dia seguinte, às dez da manhã. Um pouquinho melhor. Não comi ainda. Tomava só um golinho, um pouquinho de água. Fui visitar as outras tribos todas. Não comi nesse dia. Só tomei água. No dia seguinte era o dia que eu voltava pro Brasil. Aí eu comecei um pãozinho de manhã. Aí eu comecei a melhorar. E a minha sorte, sabe qual foi? Porque eu sempre levo muito remédio nessas viagens. Eu levo, eu vou na farmácia. Quando eu fui pra Índia, eu gastei 500 reais de remédio. Porque eu falei, eu preciso levar o remédio pra soltar o intestino, o remédio pra prender o intestino. O antibiótico, o anti-inflamatório, o analgésico, a pomada, a pomada polar amine. Pra dormir, pra acordar. Pra acordar, o negócio. Tudo certo. E nesse dia pra Etiópia eu tinha levado tudo, mas não tinha levado o remédio pra prender o intestino. E eu, e foi a minha sorte. Um moseque. É, porque se eu tivesse tomado moseque eu morria. Porque eu tava tendo uma infecção intestinal. É, porque se não for infecção você tem que deixar sair. E eu imbecil ia tá me cagando todo e ia falar, ah, vou tomar um mosequezinho pra prender. Eu ia morrer. Você ia morrer. Eu ia ter um troço mesmo, na Etiópia. Não ia ter um hospital. Então minha sorte foi que eu por acaso não levei o moseque. E aí quando eu tô no avião, voltando, e olha que eu gosto de viver perigosamente, né. Então o meu voo era, pra eu aproveitar até o último dia, o meu voo era na segunda-feira de manhã. Eu chegava, quando eu fuso o horário, na segunda à tarde no Brasil. E eu tinha o meu talk show da Record pra apresentar. E à noite o papo de segunda. Então eu cheguei no aeroporto, no Guarulhos, às quatro da tarde. Às cinco da tarde, cinco e meia, eu tava na Record entrevistando gente. Às nove eu já tava no papo de segunda. Terminou esse dia cabelo branco. Eu pensando, meu Deus, que louco. E aí eu vinha desse infecção intestinal. Essa coisa é de ver, tá péssimo, né. Péssimo, ferrado, destruído. Mas a Etiópia é demais. É o máximo. E aí eu conto esse tipo de história lá no Etiópia. A Etiópia é demais. Que história é essa, poxa? O cara é louco, bicho. Não, não, esse cara tá... Acho que você deixou de tomar algum remédio. E aí no final, o que a Etiópia é demais. É demais. Quero voltar lá. Vai lá, malandro. E eu fiquei amigo do meu guia. Acho que o Fome, me dá esse guia que eu quero ir lá. Esse guia é ótimo. É um guia excelente lá. É um cara que era... Parecia um brasileiro. Eu falei pra ele, se tu for pra Salvador, vão achar que tu é brasileiro. Porque era um negão bonitão, altão, assim, com os cabelão do dread. E aí eu fiquei tão amigo dele que ele veio passar um tempo lá em casa. Mentira. E eu não tava em casa. Cagou, só que as empresas... Ele falou pra mim, Fábio, eu tô indo pro Brasil, posso ficar na tua casa? Eu falei, lógico, você pode ficar lá em casa. Vai, porque a minha mãe vai te pegar no aeroporto, você fica lá em casa. Eu falei, mas eu mesmo não vou estar, porque eu vou estar viajando. E aí ele ficou lá em casa. Passou o carnaval no Rio. Menino, no terceiro dia do carnaval, ele mandou, estou apaixonado pelo Brasil. Eu falei, eu falei! Ei, as brasileiras vão te amar, você é um negão bonitão. Aí ele, porra, Fábio, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Eu falei, eu tô te falando, fica aqui, pô, fica aqui em casa. Aí ele, meu Deus, eu vou ter que ir pra São Paulo. Eu falei, mas em São Paulo eu tenho casa, ela vai ficar lá também. Aí ele ficou lá em casa. E ficou abardão. A marra disso, voltou pra Etiópia. Até hoje me manda mensagem, eu preciso voltar, pelo amor de Deus. E a Etiópia é um lugar lindo mesmo. Eu acho que eu tô louco pra ir lá depois disso aí. Mas é muita pobreza, mas a gente aqui... Também, aqui também tem, lá é pior. Lá é pior mesmo, mas lógico. Mas aqui é muito assim. Quando eu fui pra Índia, as pessoas falaram pra mim assim, Fábio, olha, você vai ficar deprimido. Aí eu fui pra Índia, eu achei uma... Tem mais gente que aqui. Mas as pessoas, assim, nossa, mas é uma tristeza. Criança na rua pedindo dinheiro. Aí você tem gente dormindo na rua. Gente no chão. Gente... Aí eu falei, gente, isso é Brasil. Isso é Lago do Machado. Isso é Praça da Sé, vocês não viagem. Você não procura o Brasil. No Leblon tá assim, Bras. É. Agora, então, pós-pandemia, com esse governo, com a fome, as pessoas estão ferradas. As pessoas estão... O que tem de gente dormindo na rua. Eu sei. E esse frio que tá vindo agora, a gente precisa ajudar as pessoas. A gente precisa ajudar. A gente precisa ir atrás de ONGs que trabalhem pra alimentar essas pessoas. Porque a gente não tá alimentando essas pessoas. Elas não têm dinheiro. Se você não fizer a sua parte, de repente, é sempre bom você sair com o alasalho pra dar pras pessoas. Não, mas procura na internet. Vai na internet, procura. Eu ajudo muito. Eu sou muito parceiro da Gastromotiva. Tem as cozinhas solidárias espalhadas pelo Brasil. Aqui no Rio. Eu fui na Rocinha agora. Semana passada visitava a Ana Preta. Ela faz 100 quentinhas por dia pras pessoas que passam fome. E ela mora lá no alto da Rocinha, lá no cantinho dela, lá no barraquinho dela. E ela ajuda. E a gente não faz porra nenhuma. A gente precisa ajudar. É verdade. Aí você descobre gente boa. E ainda tem isso no Brasil. Gente boa que faz coisa boa. E a gente precisa ajudar essas pessoas. Elas precisam... Ah, mas a Fabiola não tem dinheiro. Divulga. Passa tanto a fake news aí. Passa umas news. Divulga umas vaquinhas. Liga pra pessoa. Pergunta se ela precisa de ajuda. Se voluntaria. Vai atrás. Você não tem um casaco pra dar pra pessoa. A gente tem. É que ajudar dá trabalho. E a gente não quer mais trabalho. Porque a gente agora tudo tá na nossa mão. A gente pede a comida chegando na nossa casa. A gente pede ver o filme na nossa casa. A gente apaga a luz no controle remoto. A gente não quer mais ter trabalho. E pra ajudar a gente precisa dar até trabalho. E o grande problema também é de ajudar. Às vezes você quer ajudar, mas tem tanto golpe, cara. Não tem golpe. Deixa eu te falar. Isso é linda, Sérgio. Não, não, não. Não, não. Presta atenção. Tem golpe. Mas tem golpe em todo lugar. No telefone tem golpe. Não, não. Tô dizendo assim. No telefone tem golpe. Porque às vezes as pessoas ligam pra gente, mandam mensagem. Você pode ajudar no instituto. Eu ajudo muita gente. Porque eu sei que são... Pesquisa que você não vai ser enganado. Você ajudar... As pessoas têm medo, às vezes, desse negócio pelo telefone. Ah, vou mandar um pix para fulano. Não, não. Mas daí lógico. Alguinte de golpes indígenas não pode andar. A merda é essa. O golpe tá aí. Quem quer? Até pra ajudar tem esses filhos da puta que inventam coisa porra. Mas não tem governo superfatorando vacina. Não tem governo pegando barra de ouro pra saúde. Pra educação. Mas o negócio é, se pesquisar, se for atrás, a Globo tem um site muito legal. Esqueci o nome agora qual é. Pesquisa aí qual que é. Que é pra descobrir empresas que são todas... Idôneas. Idôneas, legais. Se você não sabe pra quem... Se não me engano, é assim, pra quem doar. É uma coisa assim. Desculpa pra mim. É, tem uma coisa dessa. Porque todo mundo, às vezes, tem vontade de doar. Às vezes não sabe nem pra onde doar. Que é legal. Como é que chama? Pra quem doar. Pra quem doar. Pra quem doar. Pra quem doar. Eles têm um pulo lá. Pra quem doar. Pagou 300 inscrições pro pessoal fazer o Enem. Do Enem. Paguei as inscrições pro Enem pro Enem. Que legal isso, cara. Porque eu tenho uma coisa de ajudar. E aí, cara, parabéns, pô. Nossa. Eu tenho uma parte só de... Pagou 300 inscrições? 300 inscrições. Isso é legal, bicho. Eu faço um monte de ação social. Algumas eu divulgo e acho importante que divulgue. Pra as pessoas saberem que eu tenho compromisso social e pra as pessoas saberem que dá pra fazer. Outras eu não divulgo porque eu também não quero ficar... Ah, eu divulgo. Então eu fico nisso. Algumas a gente precisa divulgar e fazer. E a gente conhece boas instituições. A gente conhece gente que doa pra... Então pesquisa, conversa com as pessoas do lado. Vamos doar, a gente precisa ajudar as pessoas. As pessoas estão morrendo de fome. Com certeza. As pessoas não têm o que comer. As pessoas estão dormindo na rua. A gente precisa ajudar, gente. Porque não é um problema delas. Não é um problema do governo. É um problema nosso. Isso tá na nossa frente. As pessoas estão morrendo na nossa frente. E você... O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um ovo. Todo mundo se conhece. Essa pessoa que tá deitada na rua, ela tá separada por você em três pessoas. Ela conhece alguém que trabalha na sua casa. É assim. A gente tá conectado com essa gente toda. Então a gente precisa ajudar. A gente precisa apoiar. Quem tem dinheiro, doa dinheiro. Quem tem tempo, doa tempo. Quem tem mídia, doa mídia. A gente precisa fazer essas coisas. E é urgente. Esse é o tipo de assunto que não dava pra esperar. E não dava assim, ah, é, eu ajudo. Ah, não, eu doei 10 reais. Não é doar 10 reais. Precisa mais. As pessoas tão morrendo. Quem tem fome tem pressa. Já diria o Bertinho. Exatamente. E faz muito bem a você quando você doa as coisas. Ainda por cima é bom doar. É uma coisa pra... Quando você dá o... Eu pago muita comida na rua. É, quando você... Eu pago muita comida pra gente que me pede. Eu não dou dinheiro, não. Dinheiro não realmente mudou. É, mas faz, tá ótimo. Deu comida, tá excelente. Mas comida... Sempre pra me comprar um quentinho ali. Vambora, compra três quentinhos. E sabe uma coisa que é interessante? A gente também quando fala de doar e ajudar, a gente sempre pensa no quê? Na pessoa que... Lógico, né? A pessoa que tá passando fome, a pessoa na rua, o mendigo, a pessoa que tá morrendo. Temos que ajudar. Mas a gente também tem que abrir o olho pras pessoas que estão ao nosso redor. A moça que trabalha na sua casa, ela não tá bem. A vida dela não tá boa. O seu porteiro, a vida dele não tá boa. A gente tem que falar com essas pessoas. Perguntar se tá tudo bem. Conversar com elas. O que você precisa? Essas pessoas não precisam de um milhão de reais. Essas pessoas precisam de uma geladeira. Essas pessoas... Um dia uma amiga falou pra mim assim, ai, tadinha, minha empregada, filha dela, na pandemia, tinha que estudar. E aí não tinha como, porque não tinha um computador. Como é que ela ia fazer as aulas online? Eu falei assim, ué, dá um computador pra ela. Ela, ué, mas vou dar? Eu falei, lógico. Você vai dar. Você compra, divide em dez vezes, que você tem. E aí você dá o computador pra filha e vai estudar. Ela não tinha nem se dado conta de que ela podia ajudar. Ela tava com peninha. Eu falei, então não é peninha de verdade. Peninha de verdade não é falar e viver a sua vida. É isso te... É mexer com você. A gente tem que se botar no lugar do outro, né? Sempre, sempre, sempre. É porque a gente... Se a gente pensa só na gente, na gente, na gente, na gente. É, e esse mundo ainda faz mais isso pra gente. Por isso que eu digo, se as pessoas são religiosas, elas acreditam nas coisas que elas acreditam, quando a pessoa fala assim, ai, eu vou rezar e pedir pra Deus. Eu falei, pra mim rezar não é pedir nada pra ninguém. É uma reflexão do que tá acontecendo. Quando as pessoas, quando a gente fala assim, então vamos comer, vamos fazer uma reza, pra mim a reza significa assim, olha assim, temos um teto, temos comida na mesa, temos uma família. Quantas pessoas não têm isso? Quando a gente se conscientiza do que a gente tem, de quanto a gente tem, de quanto sobra, sabe o que o Brasil joga fora 55 milhões de toneladas de alimento? Nossa. Isso o Brasil joga fora. A gente iria pra matar a fome nove vezes no Brasil. Boa. Isso é de comida que a gente desperdiça. A gente joga, o Brasil tem tanta... Mas como assim joga fora de... Agora, de resto, de vence, de supermercado fica pra lá, porque na nossa casa estraga, porque a gente não usa a comida toda. O restaurante joga muita coisa fora. Tudo. A gente vai cortar a comida, corta um pedaço da batata, joga um pedaço todo fora. Não aproveita a casca da batata pra fazer não sei o que, a casca da beterraba pra não sei o que. Tem uma loucura que usar... Você sabia que os vegetais, que não tem o formato que a gente conhece, então digamos a cenoura. A cenoura é aquele formatinho que a gente sabe, né? É um conezinho. Se a cenoura nasce torta, as pessoas não botam pra vender porque as pessoas não compram. Porque elas acham que a cenoura torta tá ruim. Só que a cenoura, ela só não nasceu como a gente achou que era. Então as pessoas jogam fora a cenoura que nasceu torta. Desculpa, porque não vai vender. Porque não vende. Porra, mas dá. Porra! Mas é isso que dá uma loucura. É uma loucura. A gente joga tudo fora. A gente tem que parar pra prestar atenção. A gente precisa acordar. O Brasil precisa acordar, gente. Eu acho que precisa de mais amor essa coisa. As pessoas têm que ter mais amor. Sim. Entendeu? Em todos os sentidos. Eu acho que o mundo, o mundo tá faltando amor. Em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo tá faltando amor. Mas amor... A hora que a pessoa começar a pensar que aquela pessoa que tá ali, ao seu redor, ela é igual a você, e você pode dar amor. Amor é tudo. Amor é um carinho. Amor é atenção. É uma atenção. Se você tem alguma coisa que você possa doar, você doa. E atitude. O que falta nesse país, e no mundo inteiro, é mais amor e mais respeito. As pessoas perderam o respeito por todas as pessoas e perderam... E muitas pessoas não têm mais amor no coração. As pessoas são tão preocupadas com o seu imbigo. A pessoa já acorda preocupada só consigo próprio. Não, e estão preocupadas com umas coisas irreais. Estão preocupadas com assim... Ah, mas o meu filho vai ver um gay na rua... Amigo, o seu filho tá passando fome. Esquece esse papo. Ah, mas como é que eu vou de... O sexo... Ah, mas o comunismo... Esquece, para com isso. Para de inventar inimigos. O Brasil já tem inimigo real demais. O Brasil já tem a fome, gente. O Brasil voltou pro mapa da fome. O Brasil, em dois anos, dobrou o número de pessoas com fome. 33 milhões de pessoas com fome. A gente já tem inimigo real matando as nossas pessoas. O racismo tá matando as nossas pessoas, os nossos jovens negros. Então a gente não precisa inventar inimigo nenhum. A gente já tem inimigo demais. Tá bom, vamos dar conta desse. Vamos tentar trabalhar pra esse. Pra mim, amor é isso. É atenção. É você olhar. É você mostrar pras pessoas que você se importa com elas de alguma forma. E se importar com elas não é dar um dia... Ah, não tenho dinheiro. Esquece dinheiro. Vamos parar de... Claro que dinheiro é importante. Você tem dinheiro, doa dinheiro. Eu dou o dinheiro. Tem que doar dinheiro. Mas assim, se você perguntar pra pessoa que tá vendendo churros na praça. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá o movimento? É mesmo? E como é que tá na sua casa? Como é que tá o pessoal? É tão legal. Que legal. E tua filha tá indo à escola? Puxa, que bacana. Fica bem, tá? Isso faz com que a pessoa entenda que ela exista. Porque o mundo diz pra todo mundo que eles não existem. O mundo diz você é pobre, você é preto, você é mulher, você é gay, você não é nada. Você é escorre. O mundo dá pra ela a Bahia de Guanabara poluída, o carro, a polícia matando a família dela e a família dela matando a polícia. O mundo diz pra ela que ela não importa, que ninguém quer ela, que ninguém quer essa pessoa, que ela não serve pra nada, que ela não significa nada. Então essa pessoa, ela é humilhada diariamente. Então se você consegue demonstrar um oi, se você consegue dar um pingo de atenção. Eu vi outro dia numa série uma mulher falou uma coisa tão interessante que uma mulher tinha sido meio desagradável, a outra falou assim, cara, você, na série ela falou, você é uma mulher branca, rica, você pode ser quem você quiser, você pode ser o que você quiser, então escolha ser gentil. É isso, gente como nós, nós somos homens brancos, nesse país que a gente tá, nós somos o topo da cadeia. Nós podemos escolher ser quem a gente quer ser. Vamos escolher ser legal? Vamos escolher ser gente, né? Vamos escolher ser gente que se importa com o outro. Eu acho que é isso que a gente tá precisando. Outro dia eu vi uma cena bem bacana, uma pessoa tava na fila de um café, e aí ele chegou e pagou o café da outra pessoa que nem conhecia aqui na fila. Falou, olha, paga esse café aqui dessa outra pessoa. Quando a pessoa foi pagar o café dela, ela falou assim, olha, já foi pago o seu café. E a pessoa pagou o café e foi embora. Tinha uma moça aqui, mas ele pagou o café e foi embora. Aí a moça falou, eu quero pagar o café. Não, já foi pago. Mas como foi pago? Ah, foi pago pelaquele senhor ali e tal, o cara já tinha até ido embora. Ela falou, puxa, ela saiu dali, foi no lugar, e falou assim, puxa, aquilo me fez tão bem, assim, aí, aí foi, ela foi e pagou. Ela tava no, no, no pedágio, aí pagou a... O de trás. O de trás. Falou, paga o de trás aí. Aí ela falou, puxa, eu me senti assim tão bem, assim, uma coisa assim, uma adrenalina, uma coisa que deu assim em mim, assim, que pô, eu tava fazendo uma coisa. E aí o de trás, na hora de pagar, falou, quanto é que é? Não, foi pago pelo carro lá da frente. Aí ele foi no supermercado e pagou a conta da outra pessoa pra sentir o negócio. É isso, é uma cadeia do bem, né? É a corrente do amor, cara. É, é tudo bem. Mas foi interessante você sentir a sensação de fazer alguma coisa pra uma outra pessoa. Se você perguntar, se você chegar pra alguém e falar assim, você tá precisando de alguma coisa? O que que você precisa? Não, não precisa nada, não, mas o que que você precisa? Tá tudo bem? A pessoa não vai falar que precisa de um carro importado, não vai falar isso. Ela vai falar, putz, eu precisava uma escola pra minha filha que eu não tô conseguindo achar. Será que você não consegue alguém que tem uma escola que consegue um lugar pra filha dela? Consegue. Claro que consegue. a gente conhece gente, a gente tem contato. É isso que eu sinto, assim, a gente tá precisando disso. A gente já entendeu que os políticos não vão resolver a nossa vida. E eu não tô nem falando desse político que tá com certeza inclusive piorando a nossa. Mas eu tô falando assim, político de um modo geral. Não é que o Brasil vem de uma onda de excelentes políticos. A gente vem de gente que tá fudendo a gente historicamente. Então, se não depender da gente, se a gente não começar a fazer a nossa parte do nosso jeito, a gente vai se ferrar. Porque não adianta pensar que não é com você. É com você. vai voltar com você. Porque esse cara passando fome ali vai voltar e vai retornar pra você. Com certeza. E não é de carma, não. Vai retornar porque esse cara tá passando fome. Ele vai precisar roubar alguém pra ter uma comida. Ele vai precisar... Pode ser alguém. Ele talvez possa, num desespero, ele tá passando fome, ele possa atravessar a rua, desmaiar. Você tá dirigindo seu carro, você bate o carro e você morre. A gente tá conectado, minha gente. Uma pessoa comeu um morcego na China e hoje a gente parou o mundo. O mundo inteiro parou, você tá entendendo? Alguém espirra na Indonésia, o mundo inteiro tem que usar máscara e álcool gel durante três anos. Não dá pra gente não compreender que estamos todos conectados, estamos todos ligados. Não é mais você é você, eu sou eu. É todo mundo uma coisa só. A pandemia mostrou isso. Exatamente. Essa coisa de país não existe. Gente, país não existe. É tudo uma grande terra que um ser humano falou assim, essa linha pra cá é o Sérgio. Não existe. E a natureza não fez assim, não, aqui é a Escócia. Na Escócia eu não vou não. Eu vou ali. Não tem a gente aqui, o humano maluco que cria essas mentiras, que cria essas maluquices. O cara no Sapiens falou isso, né? A gente inventa coisa, por exemplo, dinheiro. Dinheiro não existe, é um papel que a gente disse que aquilo era um dinheiro. Tem valor. Empresa não é uma coisa que existe, é uma coisa fictícia. Não existe uma pessoa jurídica, é uma coisa... E a gente começou a matar as coisas reais e valorizar as coisas fictícias e agora pra salvar as coisas reais a gente precisa das coisas fictícias. A gente destruiu a árvore, o rio, a gente destruiu as vidas e agora a gente precisa de dinheiro das empresas pra conseguir salvar aquilo que é de verdade. A gente precisa de mentira pra salvar de verdade. Enfim, tô eu aqui... Revolto. Mas é que eu tô... O Pochá tá sério mesmo. O Pochá, mudando da água pro vinho, eu quero dizer o seguinte, um dia tu tava lá em Copacabana, esperando não sei quem pra fazer morrinho, ó, acho que o Barra que o Pochá se mete. Tu gostou dessa. Ele tava lá, ele ia se encontrar com o Gregório, não sei se com quem você... Com o Marcos Magela, com o Marcos Magela. Ah, ia se encontrar com o Marcos Magela, aí marcou um horário, pô falou, olha, eu vou atrasar e tal, aí você resolveu fazer uma massagem. Pois é, Eu quero saber como é que foi a massagem, meu irmão. Eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro e eu não sabia que Copacabana era o antro de massagens... Sacanagem. Exatamente, é da putaria boa. Então, tudo que é massagem, lá na verdade é um modo simpático de dizer que são garotas de programa e tal, pelo menos era. E aí, eu tava em Copacabana, eu tinha uma hora pra ir pra casa do Marquinhos, o Marquinhos ficava dormindo, não acordava. Eu falei, uma gelo? Eu falei assim, quer saber, vou fazer uma massagem, eu adoro massagem. E aí, perguntei na rua, vem cá, tem uma massagem aqui? O cara olhou pra mim e falou assim, tem, tem aqui em cima. Eu falei, então beleza, e subi, subi e bati na porta e abri uma moça, bonita moça. Tudo bem? Eu falei, vim pra fazer uma massagem, tem hora? Ela falou, lógico, claro que tem, pode entrar, deita aqui. Eu falei, Aí ela falou, tira a roupa. Eu falei, tá bom, fiquei de cueca, não, pode tirar tudo. Mas eu falei, que esquisito, massagem geralmente a gente fica de cueca, mas eu falei, tudo bem, às vezes massagem fica pelada, ela cobre com um negocinho, mas ela não cumpriu com nada. Falei, tá. Aí eu falei, deito de costas, geralmente massagem começa com você de costas, a pessoa vai de costas, depois vira de frente. Ela, não, já fica de frente. Aí eu, tá bom, fico. Fechei o olhinho, ela começou a massagem, pegou no pé, só que a massagem, eu falei, uma hora? Ela falou, uma hora. Falei, tá bom, pegou no meu pé, beleza. Aí deu dois minutos e ela já estava na coxa. Eu falei, menina, não se empenhou no pé, engraçado nisso. Sentiu a mão na virilha e pensei, essa mulher, o que que está acontecendo? E aí, daqui a pouco, quando eu olhei, meu amigão já estava acordado pra caramba, essa surucucu que eu tenho aqui estava se gladiando e a moça começou a pegar e eu entendi. Falei, lógico, olha eu, ingênuo, tal qual, um mancebo, achando que ia ser uma massagem e é uma grande brincadeira erótica louca. Eu falei, pera, 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 vamos fazer direito. E aí terminei o negócio, lógico, eu não ia abandonar porque ela já estava com a mão na massa. A massagem estava paga, a gente não ia fazer mal a ninguém, né? Happy ending. Relaxei. No fim das contas, acabei relaxando. E o Magela? E o Magela? E o Magela eu acabei relaxando depois. Mas esse mesmo assunto, essa é uma brincadeira nossa, uma bobagem. Porque o Magela, era eu, Paulo Gustavo e Magela. Pois é, na cal, na época do Magela. A gente se formou junto. Foi no início isso? Foi no início tudo. Eu entrei na cal em 2002 e na verdade esse ano está fazendo 20 anos que eu entrei na cal, agora em agosto vai fazer. E aí, na minha turma era o Marcos Magela. Primeiro era eu e o Marcos e o Marcos e o Magela. A gente estudava à noite. A gente estava muito bem, a gente fazia uns skets, fazia umas maluquices nossas. E aí, no terceiro semestre, o Paulo Gustavo, que fazia aula de tarde, eu acho, ou de manhã, veio para a noite. E a turma era eu, Marquinhos e Paulo. Nossa, cara. Olha que loucura essa turma. Puta louca. Nossa, juntaram um... Não. E a gente louco, aí eu comecei a escrever, eu escrevi skets, do nada, eu nunca tinha escrito na vida, eu tinha ali 19, 20 anos. E eu estava escrevendo os skets, eu escrevia para a gente fazer junto, eu, Marquinhos, o Paulo. A gente fazia, a gente estava junto ali. E eles eram engraçados, eles? Sim, eles já eram engraçados. Sempre muito. Sempre muito. A mesma coisa, o Magela já era engraçado, daquela forma. Muito engraçado. Todos eles eram muito engraçados. O Magela com aquele jeito dele, aquele olhar irônico dele. O Magela era magrinho, menino. Era magrinho? Era magrinho. Era assim, eu também já fui um dia. Ele está magrinho de novo. Agora está magrinho de novo, é verdade. E o Paulo Gustavo também, muito engraçado. A gente estava muito bem de viajar, vinha para Cabo Frio, na casa do Marquinhos. E Paulo Gustavo fazendo palhaçada, o tempo todo. Era uma turma louca. Aí teve, por acaso, teve um ano que o Marquinhos repetiu de ano na escola da Cal. E aí ele ficou na turma e eu e o Paulo fomos para a turma de cima. Mas a gente continuava amigo e junto e tal. E aí acabou que o Marquinhos não foi fazer a peça com a gente, porque era para fazer a peça e o Marquinhos e o Paulo. Só que o Marquinhos dormia, o Marquinhos virava à noite. Ele dormia cedo da manhã, acordava três da tarde. E aí a gente falava, Marquinhos, mas precisa ensaiar a peça. A gente batia, eu e o Paulo Gustavo, a gente ia na casa do Marquinhos, tipo, duas da tarde. Tinha marcado lá, duas da tarde. Batia na porta, campainha, batia na porta. Nada, ele não atendia, ele não atendia, ele não atendia. Ele estava dormindo, ele ia para esborno, ele sempre foi muito da esborno. E a gente batia lá, batia lá e teve um dia que a gente desistiu. A gente falou, Marquinhos, não dá mais, a gente precisa ensaiar a peça, você não vai acordar. Aí ele ficou puto, então faz você aí e tal. Não brigou, brigou, mas... E aí eu e o Paulo fizemos a peça, então a gente levou isso adiante, eu escrevi os skets e a gente se formou na Cal, eu e ele na mesma turma, fazendo a mesma peça, fazendo o mesmo personagem. Foi em Fraturas, né? Essa foi depois, a gente se formou na Cal. Ah, não foi em Fraturas? Não, não, em Fraturas foi a nossa estreia fora da Cal, é aquela nossa peça de formatura, foi João Ternura, e aí dois meses depois da peça, aí sim, a gente estreou em Fraturas, que é no Textos Meus, eu e o Paulo fazendo, Malu Vale dirigindo, a Malu maravilhosa, o Paulo tinha assistido ela, ele fez o convite, ela topou, ela nos dirigiu e a gente estreia no teatro, em maio de 2005, a gente fica em Café, com um ano em cartaz, a gente foi o Cândido Mendes, sempre, sempre, foi o Cândido Mendes, ali, ali, várias pessoas começaram ali, Pedro Cardoso, Felipe Henrique, a Mônica Martelli, a Mônica Martelli estreou junto com a gente, ela era final de semana e a gente dia de semana, a gente, eu tava lá também, e era muito boa a peça, muito boa, e aí a gente ficou um ano em cartaz, eu e o Paulo, num fracasso retumbante, logicamente, dois moleque, ninguém conhecia, mas foi muito bom pra gente, a gente fez ali, depois a gente fez o Cândido Mendes, foi pra Casa da Gávea, que era ali, Casa da Gávea, pequenininho, maravilhoso, e depois a gente voltou pro Cândido Mendes, final de semana, ficamos um mês, e aí foi ali que o Maurício Scherman, me assistiu, e me... rapaz, você tem talento, vou te levar lá pro programa, porra, e eu lembro... Foi ali que ele viu você atuando, ele me chamou pra escrever, ele gostou muito dos textos, e ele falou, vem escrever pro Zorro. Tu escrevia as paradas? Eu não, eu também, né, mas eram vinte, eram vinte, era uma loucura, e aí eu fui escrever pro Zorro Total, e era engraçado, porque quando o Scherman me chamou, eu odiava o Zorro Total, não era o meu humor, era o humor antigo, eu tava ali na nova geração, chegando, e o Zorro era de bordão, as coisas véia, e eu pensei, que raiva escrever pra isso, mas eu pensei, cara, mas é uma forma de entrar na Globo, de ter um salário, de tá junto com uma gente muito boa, e de conhecer gente do meio, porque como eu vim de São Paulo, e eu não era ator, eu nunca quis ser ator e tal, então eu não tinha uma turma minha, eu não conhecia gente aqui, os amigos, então eu só conhecia o pessoal da Cal, ainda é muito difícil, como você bem sabe, é difícil pra caramba, então eu pensei, deixa eu ir pra lá, eu vou conhecer gente, e foi uma tática boa, porque realmente eu conheci muita gente boa, trabalhei com gente incrível, foi uma faculdade... De humor, né, cara? De humor. Já caiu dentro da tua onda. Aí eu falei que eu conheci Chico Anísio, escrevi pro Chico, Paulo Silvino, Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, aí eu conheci uma gente graúda, escrevia com o Márcio, com o Rassum, o Rassum, Claudinho Torres, foi aí que eu conheci o Claudinho Torres, que me levou pro Comédia em Pé, então você vê como tudo tá conectado, como tudo tá ligado. Você tinha quantos anos, Fábio, nessa época aí? Eu tinha 22... Você era bem novinho, né? Eu lembro, às vezes ia fazer alguma coisa de ator também, lá no Sobretudo. É, muito pouquinho. 25, não, tava sempre lá. E é legal ouvir essas histórias, porque as pessoas falam assim, pô, mas Fábio Pochá agora tá bombando, mas ninguém sabe a história, né, bicho? Que tu foi lá na Cal, que tu ralou, que tu estudou, que tu porra, É, mas tem que ser assim, né? Tem que estudar, tem que ir atrás. Eu sinto falta de estudar hoje, sabia? Sinto falta de estar num lugar, assim, estudando, e lendo, e ouvindo. Eu tento, né? Assim, eu leio bastante coisa, mas assim, de estar na sala de aula. Em 2020, logo antes da pandemia, janeiro e fevereiro, eu fui pra Los Angeles, fiquei lá, dois meses estudando roteiro. Fiz curso de roteiro, pra série, curso de roteiro pra filme, e aí quando eu tava fazendo os cursos, os caras falaram, pô, tem que fazer, tem um curso de improviso aqui, de ator, eu falei, eu vou fazer também, que é uma loucura, improvisar em inglês. Porra, inglês é foda. Tem um mil livro, que desespero. E aí fiz curso de inglês também, então eu voltei a estudar, é gostoso estudar. É bom aprender, porque a gente, quando a gente começa a estudar, quando a gente é criança, é muito chato, né? Adolescente não quer estudar. É porque a única coisa que você tem que fazer é estudar, então é muito chato, só tem essa opção, né? E coisas que você não quer saber, que não tem interesse. Química. E o ensino é muito velho, ensino de um jeito velho, assuntos que não interessam em nada, que não são incluídos na nossa vida. A gente tinha que aprender a fazer, por exemplo, coisas úteis. A gente tinha que sair da escola sabendo fazer imposto de renda. A gente não sabe, a gente sai que nem os imbecils da escola. A gente tinha que saber como é que pega empréstimo, como é que não é enganado, como é que aplica dinheiro. Era isso que a gente tinha que aprender na aula de matemática. Eu quero que o Báscara se dane. Tudo bem se aprende lá pra saber, porque a gente precisa, no nosso raciocínio, aprender todo tipo de coisa. Mas a gente tinha que aprender coisa útil. A gente, quando é adolescente, a gente fica meio com raiva de estudar. É chato, a gente decora coisa. Quando a gente fica adulto, a gente percebe como estudar é gostoso, como é bom, como eu sou burro, como eu não sei nada, como eu tenho que ficar lendo, como eu não pego assuntos. Tu era bom aluno assim, aqueles que tiravam 10, 9, 8? Eu tirava 6, 7. Eu sempre fui uma pessoa que apreendi muito. Então, na sala, eu sempre... Eu tô aqui falando com vocês, eu tô prestando atenção no que tá acontecendo ao redor. Então, na sala, mesmo conversando, eu ouvi o que a professora falava e eu capturava algumas coisas. O suficiente pra tirar 6 e 7. Obviamente, não era gênio. Já tá bom. Mas me servia. Me servia. Eu não estudava. Eu nunca fui o cara... Eu não sabia como era estudar. Pegar o negócio, ler em casa, anotar, aí ler de novo. Eu não sabia. Na sua cabeça, eu ia deixar, porque você tem uma rapidez de coisa que você não vai se prender numa coisa assim. Mas tu fez faculdade dessas coisas? Aí eu fui pra faculdade de administração em São Paulo. Nada a ver, né? Nada a ver. Fiquei um ano e pouco. E aí vim pro Rio. Aí sim, me formei na Calc. Daí são 4 anos de escola de teatro. Aí sim, fiz matérias mesmo. Estudei tudo. Onde você quer chegar, Fabinho? Você, porra, você já... Porra, você conquistou muitas coisas já. Você é um cara que, porra, fez cinema, Porta dos Fundos. É um fenômeno. É uma coisa que, porra, que explodiu. Sabe porra? Você, porra, teve teu programa na Record, agora você tá com teu programa na Globo. Você é um cara que tá lotando, lotou em Portugal, botou, porra, 20 mil pessoas. Será que quantas pessoas você botou naquele negócio? Será que ficou lindo? Eu vi? É bonito, né? Porra, você agora já tá com a casa cheia. Onde você quer chegar? Onde você... Qual é a tua parada? Olha, eu acho que eu ainda tenho muita coisa pela frente. Eu só tenho 38 anos. Eu acho que tem muita coisa pra rolar. Eu ainda tenho que me estabelecer mais. Hoje em dia, as coisas estão mudando muito rápido. A gente tá ficando ultrapassado muito rápido. A gente tá envelhecendo muito. As pessoas estão surgindo com novos formatos e coisas... A gente não consegue mais pegar, prender a atenção das pessoas, das redes sociais. Então, a gente... Eu já me sinto um tio. Eu não tenho nem 38 anos. Eu já me sinto um avô, assim, dessa geração. Porque você já realizou também muito, né, cara? Sim, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu ainda acho que eu tenho que me estabelecer mesmo, assim. Ainda acho que eu tenho que ser de verdade um apresentador da Globo. Eu tenho essa vontade mesmo das pessoas. Aí, aquele cara apresenta na Globo. Quero. Tenho muitos projetos pra fazer. É o teu sonho isso aí? É você ser um apresentador do meu? Não, o meu sonho é ganhar o Oscar. Eu quero ganhar o Oscar de melhor roteiro. De melhor roteiro. E se você ganhar aquele tapa no Oscar? Se for um Oscar na mão, eu toco o tapa. Aliás, tu arrumou uma treta com o internauta, quando eu teve aquele... Do tapa, né? Um tamalando. Eu tava acompanhando, porque eu acompanho ele. Aí o cara deu um tapa no... E aí o Fabinho fez um comentário lá, né? Eu não sei... Eu sei que... Entrou um cara que... Eu falo aqui... Malandro. Diz que a gente tá falando de amor, de vamos olhar pro próximo... A gente não pode bater nas pessoas, né, gente? Acho que isso é a primeira lição. Quando a gente é criança, lembra quando a gente é pequenininho, que a gente dá um tapa no coleguinha? A mãe falou o quê? Não pode bater. Não pode bater. A gente não pode bater nas pessoas. Enquanto o diálogo for um meio possível, não há possível... Se eu tô com uma faca te ameaçando, aí você pode me bater, inclusive. Você pode me dar uma porrada, você pode me dar um tiro. Se eu tô te oprimindo, se você tá em cárcere privado na minha casa, você pode me bater. Agora, se a gente tá conversando aqui e eu te xingo, você pode me xingar, mas você não pode bater. Não pode bater. A gente perde civilidade, perde barbárie. Lógico, tem um monte de coisa incluída ali. Você pode até falar piada de mau gosto, você pode falar o Will Smith, foi difícil pra ele, a mulher dele, ele tá passando. Tudo isso, concordo 100% com tudo isso. Mas a gente não pode bater. Pode bater? Tem que partir do princípio pra não pode bater. Não, eu falei que não pode bater. Ah, só isso. Só isso, cara. E aí você não sabe o que ele está se passando. A mulher dele sofre. E aí foi uma coisa muito louca, porque aí teve uma hora que o Will Smith pediu desculpas. Os amigos do Will Smith pedindo desculpas. A academia falou que ele estava errado. E tinha um brasileiro ainda dizendo, não, ele tá certo. Eu falei, gente, a gente não pode bater nas pessoas. É isso, calma. Calma. A gente tem que ter calma. Respira. Calma. Pensa. Vamos. Calma. Pra que esse negócio é na briga? E pra quê? Criar confuso. Por que eu vou brigar com o Sérgio? Porque o Will Smith deu um... Amigo, o Will Smith quer que você se fome, ele tá lá milionário, bilionário na casa dele. O outro Chris Rock tá bilionário na casa dele. Isso é um problema de gente bilionária se resolvendo. Por que a gente tá brigando aqui, se fudendo? Eles que jogam dinheiros um no outro. Eles que jogam dinheiro no outro. Teve um cara que tretou contigo, o Tiago de Edu, não teve negócio desse? Eu não sei. Eu não sei. Meu irmão, eu sei que o cara ficou... É, enxeram, sabe? Mas são esses leitos, né, cara? Tu tem medo de ser cancelado, essas coisas? Todos seremos um dia, né? Mas tu tem medo? Todos seremos um dia. Eu não tenho medo. Eu acho que eu tenho mais medo de ficar ultrapassado e falar coisas já equivocadas. Sabe? Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado, por exemplo, na trilha do veganismo. Porque a verdade é que já já a gente vai olhar pra... Os nossos filhos, nossos netos vão olhar e falar assim... Como é que você matava a vaca? Encarcerava a vaca? Como é que vocês comiam o ganso e botavam, torturavam o ganso? Isso vai ser uma coisa que vocês tinham como saber. Como é que vocês faziam isso? Faz mal pro planeta, faz mal pra você, faz mal pro ganso. A gente vai se envergonhar disso no futuro. Eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente... E esse é um tipo de coisa que talvez eu, velho, vou falar... Tem que matar a vaca mesmo! E aí o meu neto vai falar... Vou não falar uma bosseira dessa, a boçalidade dessa. A bondagem do churrasco. É! Como tem gente hoje, como volta e meia minha avó fala umas bobagens... E aí eu falo pra ela... Vó, você não pode falar isso mais. Ela... Não, mas é. Eu falei... Não, não é, não. Não é mais. Mudou. Os tempos mudaram. Então eu morro de medo disso. Por isso que eu já falei pra minha mulher... Eu quando fizer os 60 anos não vou andar mais na entrevista. Deus me livre. São poucos malucos que nem o Sérgio que tem 89... E que é tão firme no... Esquece! Tão firme assim. São poucos Gilberto Gil que a gente tem, assim. Um Caetano, Gilberto Gil. É raro ter uma pessoa assim. É verdade. Então assim, eu morro de medo de com 70, vai... Consegue ficar moderno, né? Que ficar moderno. Então eu quero com 70 anos jogar meu celular no mar e ir pra uma aldeia na Itália, não fazer mais contato com a humanidade pra não falar besteira. Vai peitiópa. Pra não falar merda. Vai peitiópa. E não destruir tudo que eu construí, meu Deus do céu. Mas cancelados seremos todos um dia. Eu quero saber o seguinte, ô Rabelo, ele tava fazendo uma live e tal, pá e tal, bababá, bababá, que eu nem sei com quem que era que ele tava fazendo, era um político, alguma coisa, sei lá. Sei que a esposa dele passou aqui atrás dele aqui, não sabia que tava sendo filmado, ela tinha acabado de sair do banho e porra, meu irmão, como é que foi essa porra, Fabinho? Pois é, rapaz, isso aí foi uma live, eu fiz muitas lives durante a pandemia e eu sempre fazendo o closet da minha mulher. E minha mulher, quando ela ficava prestando atenção na live, quando eu tava indo pro final da live, ela sabia que a gente ia jantar, porque tava todo mundo preso em casa, né? Então ela já ia tomando o banho dela e ela vinha, só que geralmente eu tava apoiado assim na frente do espelho e aí eu campava tudo aqui atrás, ela passava sempre por trás de mim, todo dia ela passava pelada atrás de mim. Ia se vestir enquanto eu tava entrevistando, só que nesse dia eu tava apoiadinho pra trás. E ela não entendeu, quando ela passou peladinha por trás, eu tava entrevistando o Boulos. O que? O Boulos. Político, fodão, o Guilherme Boulos. E aí ele olhou, tomou um susto, ele falou, e é muito engraçada a cena, porque ela passa parecendo que ninguém tá vendo. Curiosamente, não dá pra ver nada, só dá pra ver as costas peladas dela e a toalha enrolada na cabeça. E ela passa correntinha, olha que maravilha. E você viu? Não, eu só vi na hora, não tinha como fingir que não. E aí, mas você sabe que aí na hora todo mundo riu, a gente falou tal, botei na internet e ninguém reparou. Dez dias depois eu peguei só esse trecho que era hilário e postei. Menino, rodou o mundo. Eu vi a parada. Passou na Arábia Saudita isso, passou na Al-Zazira, em todo o mundo passou essa cena, olha que loucura. E no trevistário falava o quê? Ele deve ter ficado, porra... As pessoas... Não, e ela ficou envergonhadíssima, coitada, falando e o pessoal mostrando essa cena. Porque teve durante a pandemia a cena que a criança entrava no meio da sala, o outro que achou que tinha desligado e soltava um pulo, o outro que transou com a mulher e eu, a minha, passou pelada. Que maravilha. Essas coisas que acontecem, né? Você tá casado há quanto tempo, família? Tô casado, casado desde 2017, mas estou com ela desde 2015. Porque naquela época que eu fazia organizações, você tinha uma... Não, aí eu tava com a minha primeira mulher. Tá, tá, tá. Tava com outra mulher, é. A gente saia pra jantar, eu, você, o Pedro, né? Agora eu tô com a Nathalia, a gente tá há sete anos já, caminhando, o pessoal aí tava um bom. Falei pra ela ficar atenta, que esse ano é ano de crise, que sete anos é ano de crise. É, dizem, né? É, tem que ficar esperto mesmo, meu irmão, porque diz a lenda que se passar do sete, aí tu vai e vai embora. Aí vai até a lenda dos onze, porque daí as onze também tem outra crise. Mas tem que passar essa arrebentação do sete. E como é que é a tua relação em casa, assim, com ela? O que que você faz pra conquistar ela? O que que você... Pra conquistar? O que que você faz pra conquistar ela? Você fala muito em casa também. Não, 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 pra manter ela e tal, papapá, pra... Exatamente pra esses sete anos não ir pra lá. A gente conversa muito, eu falo muito em casa, assim, mas ouço muito também. A gente divide muito, troca muito. Eu peço muito a opinião dela, quero saber as coisas que ela acha, dos meus projetos. Eu troco muito com ela, assim. Você divide com ela, né? Ela é produtora, então ela também é do meio, então ela sabe, então é legal que a gente pode trocar sobre essas coisas, sobre as coisas dela também. Ela é uma produtora muito legal, ela tem a produtora dela agora, a Fodona Frambuesa, e ela já fez um filme agora, então ela já tá filme dela, então ela também vai fazendo as coisas. Ela não é aquela que fica paradinha esperando, ela gosta. Quando ela não tem trabalho, ela fica nervosa. Eu falo, mas tudo bem, faz as coisas. Não é tudo bem, eu preciso ter o meu dinheiro, fazer minhas coisas. Eu falo, é, tá certo, vai lá fazer essas coisas. Mas a gente é muito parceiro, tem uma coisa que é maravilhosa, que é a gente não briga. A gente não briga. Isso é maravilhoso. Mas não briga assim, ah, a gente não briga. Não, não, não. A gente brigou, sei lá, dez vezes nesses sete anos. Foi isso. E briga muito pouquinho, muito boa. E todo o tempo todo a gente tá se cuidando. O tempo todo a gente tá... Ela vai lá... Agora, por exemplo, eu vou ao cinema agora, porque você tinha me dito que era uma hora daqui. Eu falei, então marca aqui, vou assistir Jurassic Park. Falei pra ela, vai indo lá, vai comprando ingressos. Ela vai comprando ingressos. Vai hoje o cinema? Vou. Que horas que vai? Jurassic Park é nove e meio o filme, mas eu tô passando pras dez da noite, que você foi me levando pra cá. Eu passei pra ir no New York às dez. Ela vai estar te esperando no cinema agora? Aí, assim, ela compra o negócio, me prepara isso pra mim. Quando eu chego lá, é, obrigado. Pô, obrigado você tá cuidando da gente. Obrigado que você fez isso. Mesma coisa comigo, assim. A gente tem um cuidado um com o outro, assim, sabe? Ela faz a comida, eu lavo a louça, é, obrigado, obrigado, lavo a louça. Tem uma coisa meio assim, da gente estar sempre meio percebendo um ou outro, assim. E eu falei pra ela isso. Eu falei, a gente tá nos sete anos, é a época da crise. Ela, ah, mas a gente não tá em crise. Eu falei assim, mas se todo mundo fala que dá crise, alguma experiência popular. Eu falei, então vamos tomar cuidado um com o outro. Vamos perceber se a gente não tá meio falando torto um com o outro. Pra não virar estatístico. É, vamos se preocupar. E volta e meia a gente fala meio torto um com o outro, assim. Não é assim, né? Ela, poxa, desculpa. Desculpa, realmente eu falei. Então a gente tem muito esse diálogo, essa conversa de estar junto. E eu sou muito controlador, eu sou muito organizador, eu gosto das coisas do meu jeito. E ao mesmo tempo ela se deixa levar também por mim. Eu tento não ser também um ditador. Saber o que você quer ver. Mas ela odeia organizar. Eu falo pra ela assim, vamos comer o que hoje? Ela, ah, não sei. Descobre, vai, vê. Então, pra mim é ótimo, porque eu adoro definir tudo. Aí eu falei hoje, quer ir ao cinema depois do podcast? Lá pode ser ver o que? Eu falei, então é Jurassic Park, nove e meia no Vila de Mall. Vambora. Vai comer pipoca salgada e acabou. Pouco sal e, porra, o refrigerante é esse. Então eu fico muito assim. Parece que é um chato de galocha, mas não, na verdade a gente foi se entendendo e foi se moldando um pro outro. Como é que tu conheceu ela? Qual foi o talento que tu jogou nela? Eu conheci ela como produtora do Anões em Chamas, que era antes do Porta dos Fundos, era um site que eu ia, tinha Anões em Chamas, ela era produtora lá. Mas isso eu tava com a minha primeira mulher, ela tinha um namorado dela. Aí eu, a gente começou o Porta dos Fundos, aí eu acabei meu casamento. Comecei a namorar outra menina, a gente continuou namorando. Ela ia casar com o cara, aí... Ela ia casar com o cara? Com o cara. E aí ela terminou o casamento dela. Porra. Ou eu terminei primeiro, agora não lembro. Acho que eu que terminei primeiro, ela terminou primeiro. Não, ela terminou primeiro. E aí eu terminei minha relação. E aí ela, como ela tinha separado, separar é sempre triste, chato, isso aí é uma pessoa. Pela coisa. Ela veio conversar comigo, porque eu já tinha separado antes e tal. E a gente nunca tinha, porque ela, imagina, eu tinha namorado, minha namorada trabalhou no Porta dos Fundos, inclusive. Então não tinha nem nenhum tipo de aproximação. E aí, de repente, ela veio falar comigo, eu também tava meio carente ali, a gente se conversou. Bateu chininho. Só que ela era produtora. Então era aí, que merda, ela é produtora, ela trabalha aqui, eu também, eu sou o dono da parada. A gente ficou meio longe. Se come a carne, não se ganha o pão, né? É, exatamente. Se come a carne, não se come a carne, é o bagulho. E aí, daqui a pouco, a gente falou, é, não tem jeito, a gente tá meio se gostando. E a gente se pegou, no início meio escondidinho de todo mundo, não, escondido de todo mundo, até pra ver se era só uma putaria louca, ou se a gente se queria mesmo. A gente foi se querendo, foi se ficando, e a gente abriu o jogo e falou, ó, tamo junto mesmo. E aí ficamos. Pô, o chato tá feliz, eu sinto que o cara é apaixonado, eu sinto no olhar dele, olhar de apaixonado, meu irmão. É um apaixonado romântico. Você vê? Tu é daquele que abre a porta, fecha a porta, paga a conta, eu faço tudo direitinho, eu peço, conta a história pra dormir. Eu fecho a janelinha toda, eu ligo o ar-condicionado, aí, é apaixonado, é apaixonado, malandrado. E quando vai dormir, tu dorme de pijama, é... Eu durmo peladão, Sérgio. Dorme peladão? Olha aí, ó. Eu sou do peladão. Do momento de mim, minha mulher fala, se pegar fogo nesse apartamento, a gente vai virar notícia amanhã. E quando tu tá peladão, ela ri pra você, ela dá risada. Pô, se ela rir de mim pelado, vai ser chato pra caramba, Sérgio. Mas você sabe que eu já transei com uma menina que começou a rir no meio? Juro pro meu. Ah, como é que foi? Eu já era conhecido, fazia comédia, e aí eu era uma meio fã. E aí a gente se pegou e tal, e a gente no motel, e a gente transando, e ela olhando pra mim, daqui a pouco ela falou assim, eu não acredito que é você. Aí eu falei, olha, esse é o pior momento pra você rir, porque eu tô meio dentro de você, eu achei que você tava com o tesão, ela falou, mas eu tô, é que eu tô emocionado. Aí eu falei, poxa, mas que emoção é ruim, esse tipo de emoção agora é ruim. Aí ela começou a rir, é verdade. E eu ali com a mulher rindo, e eu já totalmente dentro. E quando começa a quebrar o clima assim, o peru começa a bambear, né? Ele começa a falar, eu tô indo embora. Não desconcentra, porra, não desconcentra. E aí você começa, calma! E tu dá uma segurada na base pra dar uma firmada, né? Calma! Pra prender o sangue, ele foi indo embora. E você não vai! Fica! Fica, cara! E ele, eu vou embora, eu fico, então espera dez minutinhos só pra eu terminar isso. Consegui terminar, ela parou de rir. Honrar! Você pensa em ter filho? Cara, filho é... Você ia ser um pai muito divertido, meu. Eu acho que eu ia ser, mesmo. Eu já vi você como sobrinho teu, achei lindo. É, o João Francisco, meu afiliado. Coisa mais fofa do mundo. Conversário do outside, lembra? É, também, é verdade. Eu tenho esse pavor de ter filho, na verdade. Porque imagina se tem um filho na Sérgio Malandro, você vê a doideira. Tem um monte aí, cara. Tem três filhos, brother. Não, os filhos deles são ótimos, eu tô dizendo que tem um filho que seja ele. É, os filhos do Sérgio são ótimos. Não, não, eu tô brincando. O Sérgio que tem um filho do Sérgio ia ser ótimo. Não, mas eu morro de medo de ter filho assim. E não é nem de botar nesse mundo, que esse mundo é horrível e tal. Não é nem isso, é assim. E se você tem um filho burro? Olha que merda. Um filho imbecil. Você tem um filho imbecil. Você tem um filho que com 14 anos ele bota fogo no mendigo. Ele é um débil mental. Aí... Então, mas ele faz... Adolescente é idiota, Sérgio. Você não pode ter medo disso. Claro que eu creio. Não, não, não. O que é isso? Cada um tem um cara. O que é isso? Imagina, Sérgio. Independente de quem criou. Imagina se você cria um filho e ele vota no Bolsonaro. Caralho, Deus me livre isso. Ele virou um débil mental. Então assim, um monte de medo de ter filho idiota, filho burro, filho que maltrata os outros. Imagina ter um filho babaca. Um filho que maltrata... Você vai votar em quem, Fábio? Eu vou... Então, eu vou... Você quer fuder essa entrevista, né? Sérgio. Não, não. Eu já declarei meu voto. Eu vou votar no Ciro Gomes. Eu gosto muito do Ciro. Eu acho ele um ótimo candidato. Acho ele muito preparado. Eu acho que a gente precisa parar um pouco de polarizar e de nervoso e tal. Agora, se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, pra tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando lulalá, voto apertando 13, 300 vezes. A verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto. Ele é um cara que não tem humanidade. Ele é uma pessoa que durante a pandemia que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso. Ele fala, eu não sou coveiro. Ele não tá nem aí pras pessoas. Ele não tá nem aí. Ele não tem a menor dignidade. A gente tá falando de uma coisa que assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita, muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano. Que não é abjeto. Não é um cara que não gosta do outro. Que provoca ira, raiva, que mente descaradamente. Que agride. Que fala pra mulher, você não merece ser estuprada. Olha o que ele fala pras pessoas. Isso não é gente. Isso é sub-gente. Isso é rato. Isso é verme. Não dá pra ter um país comandado por verme. E ainda por si um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, e um cara vagabundo que não trabalha. Ele não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário. Ele fica andando de jet ski. As pessoas tão morrendo de fome. Ele não trabalha. Ele não corre atrás. Esse cara não tem a agenda. A agenda dele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem é que trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém trabalha depois do meio-dia no país. Todo mundo trabalha antes. Esse homem é o presidente da república de um país que tá fudido. Então esse cara precisa ser tirado. De algum jeito. De alguma forma. Quem que é o seu ídolo político assim? A Marina Silva. A Marina Silva pra mim é uma gênia. Ela é brilhante. Ela é incrível. Ela é uma alma impressionante. Uma pessoa que... Ela é guerreira, batalhadora. Ela quase morreu de malária. Ela vem do Acre. Ela aprendeu a lei. Se alfabetizou já adolescente. Ela luta pelos casos sociais há muito tempo. É uma pessoa que tava impedindo aquele governo que ela tava de fazer umas mudanças no meio-ambiente. Ela segurando a onda. Ela é uma pessoa incrível. E o Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa eleger esse homem governador. Senão a gente vai se fuder. O Rio de Janeiro não aguenta mais. O Rio de Janeiro tem todos os governadores presos. Não dá. A gente precisa acabar com a milícia. A gente precisa acabar com a milícia. Esse homem... O irmão dele morreu assassinado pela milícia. Esse homem vai acabar com a milícia. Porque ele é uma pessoa boa e porque ele tem sangue no olho, Sérgio. Esse cara não quer mais quem matou o irmão dele, não. Ele vai acabar com a milícia. O Rio de Janeiro está tomado pelo crime. A gente não aguenta mais. O Rio de Janeiro não dá mais pra gente não ser feliz. Olha que cidade. Olha o estado que a gente tem. É gostoso demais, o Rio. A gente precisa de gente que tome a rédea da situação. Não dá pra gente ficar votando em vagabundo mais, não. Deu-me livre. É. O Fábio... Ele fica nervoso, hein? Fico, porque não dá. Mas é indignação, né, cara? Em política, ele fica nervoso. O povo tá indignado. Todo mundo tá indignado. Vamos falar de sexo, então, Fábio. Fábio, você tem três minutos que eu tenho que ir assistir meu Jurassic Park, Sérgio. O que você não pode ouvir... A gente fez essa pergunta aqui. Eu quero ver qual é a sua resposta. O que você não pode ouvir no ouvido quando tá transando que te brocha? É... Você parece meu personal. O Wolf Baer... Sabe o que o Wolf Baer falou aqui? Ele falou... Ele falou que a mulher não pode falar. Qual é o meu papel? Foi a recorte mais engraçada que teve... O meu papel. Tá transando. Qual é o meu papel? Ele falou, aí é o brocha. Ele é diretor, né? Ô, 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 ô. O Fábio, me diz uma coisa. O que que te traz mais alegria na tua vida, cara? olha, eu sou muito feliz com as pessoas que eu tenho ao meu redor, assim, minha família mesmo, minha mulher meus amigos, gente que eu gosto muito, isso me traz felicidade genuína assim, eu gosto, e gosto muito do que eu faço você é muito querido também por todas as pessoas, tomara eu fico, mas eu diria que tem duas coisas que me deixam felizes assim, pra não falar família, os amigos é meu afilhado, meu sobrinho quando ele tá comigo, ele rindo a risada dele, pra mim risada de criança ela modifica o ambiente eu adoro criança e a risada de criança é o máximo modifica tudo, é gostoso é divertido, quando meu sobrinho tá comigo rindo, brincando, então meu sobrinho hoje é a coisa que me deixa feliz e fazer os outros darem risada pra mim é isso que a minha missão existe missão, é isso que eu tenho, quando alguém vem falar comigo ai Fábio, olha pra tua cara e tem vontade de rir eu penso, pronto fiz já o meu pedacinho já fiz sua parte eu adoro fazer as pessoas rirem eu adoro deixar o ambiente mais leve eu acho que a minha função no mundo é deixar tudo mais leve a gente precisa rir e fazer os outros darem risada e é todo mundo fazer rir todo mundo e fazer rir não só no palco não só fazer rir no cinema, no teatro, lá no stand-up fazer rir quem tá do lado conversa com o garçom, dá ele dar risada você é assim, Sérgio a pessoa gosta de você você faz as pessoas darem risada é muito genuíno você conseguir fazer os outros darem risada é forte demais é verdade é muito importante por onde você passar você deixar sempre o ambiente um rastro de alegria de felicidade acho que essa é isso se eu posso escolher ser quem eu quero eu quero escolher ser uma pessoa que deixa os outros felizes e o que você faria que você fez que você se arrependeu temos aqui hoje o rei do marte vamos daqui uma uma chupadinha desse canudo o rei do marte o rei do marte é sempre um parceirão é ótimo você falou no teu programa ontem o negócio da lápide qual a frase qual a frase que você acha que deixaria pro mundo a frase eu deixaria sobre você, é claro eu botaria deixa eu pensar aqui uma frase boa você perguntou no programa ontem é, é a última pergunta que eu faço sempre no programa o que você escreveria na sua lápide eu colocaria o seguinte existe um deus e o deus é o deus da polinésia como é que é tem que levar o google pra traduzir o bagulho dele vai lá pega o google pra traduzir existe um deus e o deus é o deus da polinésia é o sketch do porta dos fundos do que o rafael infante faz que eu escrevi que é o deus da polinésia e eu acho isso no fim das contas quando alguém fala assim pô, Fábio, você não acredita em nada eu falo assim mas vocês que acreditam não chegaram numa conclusão cada um acredita num troço tem o judeu tem o judeu ortodoxo tem o judeu ortodoxo tem o católico tem o evangélico tem o sétimo dia tem o testemunho de Jeová eu falo cheguem vocês todos numa conclusão quando vocês definirem quem é o deus aí eu acredito no de vocês enquanto isso eu vou aqui vivendo a minha vida bonitinha o da polinésia o da polinésia exatamente Fabinho você sabe que a gente aqui tem um apoiador maravilhoso hein Rabelo que é a nossa a nossa cerveja Império o que está fazendo de sucesso Rabelo a Império está sensacional é verdade onde eu vou todo mundo fala olha quando eu tomo uma Império a coisa fica bem melhor porque é puro mal de Rabelo é puro mal de Rabelo eu vou mostrar um comercial aqui pessoal aí ó alô glu glu alô iê iê se não se inscreveu se inscreva no canal olha o comercial da Império aqui é da Telecena esse é da Telecena é o comercial da Telecena depois vamos mostrar o do Império eu quero ver aquela espuma eu quero ver aquela espuma a falar é primeiro o papagaio papagaio falante nós estamos com os apoiadores aqui Rabelo ó Telecena Império Supermarket Supermarket é preço aperto Supermarket o rei do mate o rei do mate aqui com a gente hoje o rei do mate o Antônio já adora sabia o Antônio é ótimo aí ó Império olha que bonito cadê o Império olha lá o comercial Puro Malch olha que coisa linda Lúpulo de Hallertal e você sabe que tem o QR Code aqui que eu vou botar aqui o QR Code aí a pessoa entra no QR Code e assiste a série A Lei da Pureza da Cerveja como é que o Cid Moreira falaria dessa série A Lei da Pureza da Cerveja manda entrar no QR Code aqui ó o QR Code tá aqui em cima entra aqui no Cid Moreira o QR Code entra no QR Code pra assistir cheira a Lei da Pureza da Cerveja ai 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 que bobagem Fábio Pochal tá bombando aqui o bagulho meu irmão eu preciso ir embora tem um filme pra assistir Jurassic Park passa o restinho de vida aqui com a gente peraí agora não tem mais como eu cancelar porque minha mulher veio de Laranjeira até aqui pra assistir Jurassic Park se não aparecer lá ela me castra vem cá 10 anos de Porta dos Fundos 10 anos agora em agosto 10 anos de Porta dos Fundos quando deram aquele tiro lá no Porta dos Fundos ficou apavorado pois é né porque jogaram um bom jogaram um bom atacado a terrorista tu tem medo de tomar os tiros não nem um pouco você é o cara que não está não sabe por que porque as pessoas isso ai foi um caso isolado eu achei na hora eu falei será que vai virar isso ai mas foi um caso isolado e as pessoas que atacam na internet na vida real não atacam e pegaram o cara né pegaram o cara tá preso mas são 5 né pegaram um em 4 soltos ainda aquele que fugiu lá pra Rússia tá bem presinho bem fica hoje mas falta pegar os outros 4 mas a vez eu não entendi atacaram o estúdio da Porta da Porta jogaram bomba lá na produtora jogaram bomba dentro da produtora e tinha gente lá dentro tinha gente lá dentro podia ter matado o senhor tinha gente lá dentro tinha e ele tinha saído pra ir ao banheiro e quando jogaram sem querer podiam ter matado o cara claro coisa de atentar terrorismo mas a gente pega fogo um cara sozinho na noite de natal olha aqui esses são os verdadeiros adoradores de Jesus e você ficou com medo depois de não eu tava longe eu tava viajando eu tava no México eu viajei tava no México e foi quando eu fui pra Los Angeles estudar então eu não tava por aqui então eu lógico eu fiquei com medo de será que isso vai ser um ataque em série quando eu voltei eu descobri que não as pessoas vêm falar comigo todas alegres felizes ninguém vem brigar até hoje nunca ninguém me xingou todo mundo vem o máximo que teve uma senhora no aeroporto que passou por mim e falou assim aquele vídeo seu eu não gostei hein isso aí seguiu o reto foi o máximo e aí tá ótimo lógico que bom que ela pode não gostar e que bom que ela pode falar pra mim isso e eu tenho que saber o que o público tá gostando ou não mas é porque na internet o pessoal é mais agressivo que o normal mas aí passou passou e eles jogaram bomba e o cara tá preso o que você fez na tua vida que você me arrepende que você não faria de novo que eu não faria de novo é que de repente você fez eu acho que eu talvez teria começado a estudar teatro antes eu não mudaria nada da minha vida porque ela deu super certo tô super feliz mas se eu soubesse antes que eu queria ser ator eu teria começado a estudar teatro de verdade antes não teria ido pra administração eu já teria feito teatro antes pra ganhar tempo pra já fazer mais coisa mas só isso assim mas também adorei ter feito administração adorei ter ter conseguido viver esses momentos assim funcionou muito o que você fez em quantos anos de carreira que você tem agora eu comecei eu digo que eu estreiei em 2005 né porque quando eu estreiei no palco então 17 anos de carreira é um baby de carreira mas o que você já realizou em 17 anos querido muita gente que tem 100 anos de carreira não realizou por isso que eu fico muito feliz isso é maravilhoso assim porque a sua criatividade a sua e tudo que você consegue botar pra fora porque você consegue botar pra fora que é difícil a gente ter as vezes apoio de colocar nossa arte pra fora e você tá tendo realmente continue com esses seus amigos porque eles são realmente certeiros porque você tá acertando em várias classes que as vezes é assim a gente tropeica sempre tem que tropeicar ninguém acerta tudo não é impossível é é muito obrigado a gente serginho ô Fabinho antes você antes você ir embora eu quero só avisar pra turma aqui que é o seguinte quando eu falo assim é perto é preço é supermarket e supermarket tem sempre um pertinho da sua casa sempre você sai da sua casa você vê um supermarket exatamente e o Rio de Janeiro tem mais de não sei quanto supermarket tem e você chega lá dentro tudo é muito mais barato sim a qualidade é maravilhosa sim porque é preço é perto é perto é super supermarket serginho deve ter um supermarket perto da sua casa Fabinho em todos os lugares do Rio de Janeiro tem um supermarket o que que é isso que eu tô me avisando aí abri um bacana aí na barra que eu tenho que dispensar o Fabinho aqui porque ele não vai mais acreditando na gente o que que é isso aí bicho hein telecena a telecena a telecena é o seguinte você acha como é que eu vou embora espera aí bicho espera que eu vou te dar uma dica agora maravilhosa você já tá rico agora se você quiser ficar mais rico a riqueza está na palma da sua mão entra no aplicativo da telecena você pode ganhar milhões em prêmios milhões e uma grande vantagem quando você compra uma telecena agora pelo aplicativo então que é muito mais fácil de comprar depois de 12 meses você pode resgatar o seu dinheiro que você botou reajustável reajustável só na telecena exatamente você pode ganhar milhões em prêmios bilhões de prêmios já foram dados pela telecena mais de um bilhão em prêmios já foram distribuídos compra uma telecena agora pelo aplicativo que a sua vida muda vou comprar uma pra você também agradecer aqui a produtora AGR Podcast claro muito legal adorei esse espaço é bacana o Fábio todo convidado tem direito a fazer uma pergunta pro Rabelo e pro Sérgio opa boa porque aí é a sua vingança tá bom é a sua vingança apesar que eu peguei leve eu peguei muito leve foi tudo ótimo foi tudo leve não fizemos perguntas não é pegando o Fábio nosso grande amigo pergunte o que você quiser você tem direito fazer uma pergunta pra Sérgio Malandro e para o Rabelo o que você quiser nós vamos ter que responder Rabelo oi querido você já pensou em matar o Sérgio Malandro? ainda não alguma vez a sua vez mas rapidamente não é que você nem arquitetou o plano mas você só pensou talvez se eu quebrar esse copo aqui eu consigo não ainda não eu conheço há mais de 30 anos desde garoto que eu conheço esse cara que é um coração gigante um brother que eu conheço desde garoto então porra isso aqui pra mim é um irmão é mesmo ele é legal demais e do irmão a gente estuda a gente faz postar Sérgio agora pra você pergunta você gostou do meu rostinho aqui que eu fiz o que você fez fez um peeling eu fiz o chicote o chicote o chicote o nome aqui do bigode chinês o bigode chinês o espelho meu o espelho meu meu irmão são duas meninas maravilhosas lá no espelho meu já fiz o espelho o bigode chinês olha o biquinho olha o biquinho espelho meu eu tô mais jovem 20 anos a minha pergunta é vê lá quando você não não quando você criou esse personagem Sérgio Malandro você achou que ele ia durar o resto da sua vida e aí eu quero saber o quanto você se sente prisioneiro desse personagem eu não me sinto prisioneiro eu me sinto um privilegiado um dia Deus olhou pra mim e falou Sérgio Malandro quando eu nasci não não vem com não 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 quero que você conte a história do bebê que você fez e é glu glu não vem com essa pra cima de mim não não vem com essa pra cima de mim que eu vou te cortar já agora eu quero que você fale de verdade quando que você fala caraca agora eu não queria ser o Sérgio Malandro eu queria ser o Sérgio e tomar um chopp aqui tem isso? não existe não existe porque por exemplo eu sendo o Sérgio Malandro o que acontece na minha vida? eu quando saio da minha casa eu só recebo amor só recebo carinho só carinho as pessoas me olham e riem você falou que você adora ver as pessoas rirem o que eu mais adoro da minha vida é ver as pessoas rirem então as vezes eu não falo nada a pessoa me olha você marcou minha infância você não sei o que lá isso é uma benção de Deus então todo dia eu agradeço a Deus por ser essa pessoa porque eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu sou uma pessoa feliz porque eu faço os outros felizes e é muito mais legal quando você vê que as pessoas estão felizes por tua causa então é uma coisa é uma alegria dobrada então eu sou uma pessoa extremamente feliz e dessa benção que Deus me deu então é e não é um personagem é ele é isso ou era agora já não é mais não é eu não julgo de nada Fabinho a Mary quer te dar aqui o presente que é o é uma step cheese com o madame camarão esse vinho aí que vinho aí alto da capela lentejano excelente alto da capela português maravilha lentejano agora um step cheese o Fabinho o rei do mate ele sempre está com você ele falou eu vou embora que eu tenho filme vai embora deixa eu te falar não vem me jogar rei do mate pra cima de mim vou ver Jurassic Park aqui no New York se você tivesse me dito que levar 100 horas eu ficava 100 horas mas eu marquei com a minha senhora não faz mal tu vai com a esposa eu vou com a minha senhora como é o nome dela Nathalie Nathalie você está de parabéns Nathalie Nathalie hoje pega ele forte Nathalie quebra ele no meio um beijo um beijo pra vocês fiz com você um dinossauro na vida dele você vai ver o filme do dinossauro vamos ver o filme do dinossauro Jurassic Park é esse Jurassic Park obrigado estamos juntos estamos juntos desculpa sair correndo gente não 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 o filme era nove e meio eu marquei pra dez eu ainda marquei pra outra sessão eu vou te chamar pra fazer uma participação do meu filme malandro errado que deu certo Pedro Antônio na direção Marco Antônio na direção e eu infelizmente vou ter que aceitar porque tudo que você pede eu faço eu vou te botar lá pra fazer uma maluquice não fiquem amigos de pessoas porque eles te pedem coisas ele falou que ia me levar pra viajar também vou levar pra viajar beijo pra vocês leva pra Etiópia e eu vou ficar aqui com o Sérgio Malandro Fica mais um tempo o beijo foto, foto, foto 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 foto aí foto aí foto aí todo mundo aí vai, vai, vai vai, vai gente, que loucura agora vocês estão vendo quanta gente tem aqui né gente vocês estão preto saber beijos obrigado Fabinho, obrigado pela sua presença só de papo só de poxar só de papo só de poxar o que falou que acabou tá no ar eu vou ler os comentários agora aqui espera aí esse final de semana estamos lá em São José dos Campos hein gente um casamento feliz você tá lá tá lá esse final de semana amanhã eu já tô lá Sérgio Gluglu sábado e domingo teatro Colinas São José dos Campos eu vou estar agora na última semana lá no teatro no Renaissance o Renaissance o pessoal quiser comprar o ingresso lá garantia olha o ingresso eu tiro o óculos eu fico de óculos meu olho tá tão fechado eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer uma cirurgia no olho porque meu olho fica muito fechado é melhor até ficar com a olho fechado pra não ver as coisas mas o meu olho tá fechado você é praticamente um chinês agora o pessoal fala porque você fica o dióquio o tempo todo é porque fica imprime melhor sacou engraçado é mesmo pequenininho o Fabinho ele fala coisas sérias né meu irmão ele é um grande redator né cara um pensador um cara que pensa vamos ver aqui como é que estão as coisas aqui muita gente fazendo seus comentários tomou o vivo aqui tomou o vivo ainda são 15 para as 10 15 para as 10 terça-feira que vem nós vamos estar aqui com o Rico o Rico de Sousa o Rico de Sousa o nosso embaixador do surf terça-feira esse é fera deixa eu ver aqui deixa eu ver os comentários aqui sou fã do Rico você que tá nos vendo você que tá nos vendo vai fazendo o seu comentário que eu vou ler o seu comentário aqui o que você achou da entrevista o que você achou pá 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 o o vamos 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 conversar hein eu não tô enxergando mais nada aqui também direito oi ah desculpa o que que é é que eu deixo o som ligado do negócio aí tá aí bom gente é isso né é verdade que eu tenho que escrever eu tenho que eu tenho que ler melhor isso aqui porque eu ando meio sem óculos não o que você quer ler Sérgio sei lá eu vou ler aqui os comentários Sérgio maravilhoso gente tô rindo aqui cara não cansa de falar Valéria Alvarez abre o vinho aí pau aqui a Lucie Galvão viva Serginho aí Serginho Rabelo pessoal gosta do programa sensacional a entrevista Rodolfo Guedes falando aqui acaba não aí Lucie Galvão acaba não mas não foi é que eu fala ah desculpa eu sempre esqueço disso cara eu tô lendo aqui aí ó eu tô lendo aqui Lucie Galvão acaba não H H produtor esquerdistas não sei o que lá volta aí Granja Graziella Mancília Ribeiro vocês são demais Sérgio Tadeu tá ainda eu tinha desligado Sérgio Tadeu aqui Serginho Tadeu Serginho vou te levar lá no espelho o espelho meu pra tu fazer o bigode chinês bigode chinês meu irmão fica mais jovem é é lá em onde é que é isso onde é que é o lugar que eu fui lá hein onde é que é o lugar que eu fui lá hein Tatuí pô mas onde é que é Tatuí são sensacionais é a Camila e a Mari Tatuí é assim umas duas horas em São Paulo umas duas horas em São Paulo Andressa Gervás Serginho e Rabelo melhor podcast vou botar meu óculos aqui que eu fico mais bonito o pessoal tá gostando mesmo Tatuí alô espelho meu espelho espelho meu espelho espelho meu ué eu fiz o bigode chinês tô mais garoto mais jovem super elogiado eu ando na rua todo mundo fala pô parece o parece o hein é o que? tu tá na frente da câmera pô eu não vou te falar mas não faz mal fica na frente da câmera é que eu tô fazendo um negocinho pra ele aqui espelho espelho meu vocês tem o bigode chinês ficou bom? não ficou bom não ficou bacana? valeu olha valeu o que tu quer encerrar aqui que houve? valeu gente é isso aí não tô afim de encerrar eu tô afim de bater um papo aqui com o Rabelo porra hein Rabelo vou fazer o seguinte entrevista agora com o Mery Malandro vem Mery Malandro Mery Malandro vem cá Mery Malandro Mery Malandro vem cá vem cá Mery Malandro bota aqui o fone aqui bota aqui o fone muita gente aqui tem pedido tem muita gente de fora vai entrevistar você tem muita gente de fora ô Mery as pessoas as pessoas querem saber as pessoas querem saber Mery pra quem não sabe a Mery foi casada comigo há muitos anos atrás e depois a gente separou e tal mas você Mery quando eu te conheci você era muito desligada continuo você lembra que eu tava na praia quando eu te conheci me lembro você era musa do verão sim eu nunca conhecia a Mery tava deitada Rabelo tava deitada na praia e pô aí eu olhei e falei meu irmão quem é essa mulher essa mulher é a musa do verão falei meu irmão aí a perninha começou a tremer ela tinha 19 anos ela tinha 19 anos aí eu já cheguei junto dela olha o mate olha o mate olha o mate ela começou a rir né aí quando começou a rir já é meio caminhandado né bicho ela começou a rir aí eu falei pô aí aí Loura aí Loura aí parou o helicóptero assim em cima da gente ficou parado o helicóptero assim eu falei Loura esse helicóptero parado será que tão filmando a gente ela falou tá parado será que acabou a gasolina mas ele não acabou a gasolina do helicóptero você lembra disso eu me lembro o helicóptero parou em cima da gente ele tá mate 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 rei do mate que fase eu falei não é rei do mate não naquela época eu não tinha rei do mate era o príncipe do mate era mate e limão não era príncipe do mate ô Mary você foi casada com mim há quanto tempo ah Sérgio até há pouco tempo antes de chegar há pouco tempo nada eu morava com você numa casa a gente separou há 25 anos agora eu vou explicar começa a inventar a coisa agora o podcast vai bombar começa a inventar a coisa agora vai bombar porque é o seguinte eu tava separada dele ele pra não pagar pensão que não pagar pensão foi você me botou na mesma casa que você primeiro dia posso contar porque porque a tua casa tava não agora eu vou contar foi assim aí ele falou se vão morar junto a casa é grande cada um vai ter seu andar e tal falei tá beleza tudo bem não queria pagar a pensão tudo bem e alguém tomava conta da casa alguém é quem alguém né aí gente olha aqui ó como é que foi isso aí quando eu fui morar lá aí o primeiro dia eu tô ali tomando meu café da manhã sete horas da manhã eu fazia o zorra total ia acordar cedinho e tal ia gravar o zorra total aí eu tô ali de repente escuto assim toff 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 falei assim ai meu Deus do céu um salto alto descendo a escada aí não vai falar isso aí vou falar isso aqui o podcast não é ouvido não é ouvido vou falar não esquece gente vocês querem que eu fale não vou contar porque eles sempre querem conta piada de mim aí eu cheguei pra garota que tava descendo vou falar aí eu cheguei pra garota falei você aceita tomar o café ela aceitou eu não acreditei ainda olha pra minha cara eu tô aqui tomando meu café ela olha pra mim ai menina o que que eu faço o que que eu faço pra poder o serginho se apaixonar por mim cola no microfone o que que eu faço pro serginho se apaixonar por mim você não vai falar isso vou não vai não vai falar não vai falar olha pra mim não vai falar não vai falar não vai falar é feio o nome é feio o nome eu falo o outro aí eu olhei pra ela oh Renato tomei um gole do meu café e falei sobe dá o chinidó que ele se apaixona por você oh Rabelo oh Rabelo oh Rabelo olha gente eu sei que melhor a gente é que é o Rabelo o Rabelo o Rabelo ela foi o Rabelo agora eu vou falar ele tem corte fica aí não vai não fica aí fica aí que é tua irmã também fica aí não você vai ficar aí porque você é meu irmão eu fazia um programa lá em São Paulo quando eu era casado com a Mery a Mery me liga o Sérgio esse documento do carro tá todo ruim o que que eu faço eu falei Mery vai no Detran você vai falar com os caras mais quentes do Detran ele vai resolver esse negócio de documento em dois minutos isso aí não é mentira que eu vou contar ela foi no Detran chegando lá o cara disse dona Mery a senhora chega aqui por volta das oito e meia nós abrimos aqui as nove horas traga o papagaio eu vou resolver tudo pra senhora todo mundo sabe que papagaio é aquele documento verdinho aqui no Rio principalmente todo mundo fala me dá seu papagaio deixa eu ver seu papagaio a maluca sai do Detran liga pro sobrinho dela que é um imbecil não vou falar o nome dele pra não queimar o filme dele sobrinho tô saindo do Detran agora e o moço diz que eu tenho que deve chegar amanhã por volta das oito e meia levar o papagaio onde eu compro o papagaio tia eu vou resolver pá meia hora depois tia só tem maricata maritaca maritaca compra ou não compra compra filho compra eu tenho até vergonha de contar isso eu vou contar aí no dia seguinte porra o cara mais porra pica do Detran tava lá aí ela chega o cara olha pra ela bom dia dona média bom dia trouxe o papagaio trouxe aonde tá o papagaio tá lá embaixo então vai lá buscar aí ela desce vai lá no carro pega uma gaiola dentro do carro dentro do carro uma gaiola entra no Detran toda parte se achando bota em cima da mesa do cara o doutor mais doutor aí puxou o jornal é maritaca vai crescer aí o cara falou assim o cara falou assim a sala fica parado nunca aconteceu isso aqui só um minutinho pessoal vem o carro urgente 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 eu pedi a dona Mery que chegasse aqui mais cedo que tivesse o papagaio doutor é maritaca vai crescer é verdade ou mentira isso? é verdade a maritaca cresceu ele tem até hoje já virou papagaio virou uma arara virou uma arara essa foi a Mery malandro ai gente e o do Cristo redentor? do Cristo redentor porra minha irmã por conta do Cristo redentor peraí a Carla liga pra ela você não pode ir no banheiro você tá ao vivo nós morávamos ali na Lagoa em frente da Lagoa ai a Carla minha irmã eu sei ela falou Mery você viu Mery o Cristo redentor foi tombado a maluca abre a janela não foi tombado não cara tá de pé de braços abertos protegendo a gente ela falou tchau Mery hoje eu já tinha acho que 18 anos de idade vai dar desculpa que era que é a idade agora eu falo até inglês 18? é 18 anos de idade quando aconteceu isso eu casei com ele eu tinha 18 anos de idade já veio com filho e tudo eu te conheci você tinha 19 anos não inventa não 18, 19 qual a diferença Sérgio? um ano de diferença o que mudou aí? Mery você hoje tá fazendo aqui a produção a gente botou a Mery aqui pra quebrar um galho aqui porque o Pochá foi embora todo mundo pede entrevista comigo não é gente? vocês não queriam? o que você tem a acrescentar aí Mery o que você tem a acrescentar? eu tenho a acrescentar o rei do mate você gosta do rei do mate? eu adorei o rei do mate mas ele é rei mesmo? é maravilhoso o rei do mate é maravilhoso é o rei do mate geladinho eu tô adorando esse rei do mate tem o pãozinho de queijo no rei do mate ele tem helicóptero? tem o pãozinho de queijo eu tô comendo eu tô comendo esse pãozinho de queijo já há um tempão esse pãozinho de queijo meu irmão é a coisa mais deliciosa é clássico né é clássico é clássico eu comendo um tempão eu tenho alguma fome ô Mery terça-feira vai vir o Rico nosso embaixador do surf o Rico tem muita história o Rico tem história o cara que trouxe o surf pro Brasil o que mais vai vir por aí? vai vir os irmãos Hipólito vai vir os irmãos Hipólito vai vir o Humberto Martins também vai vir o Humberto Martins Nicole Baus Nicole Baus vai vir ao vivo quinta-feira que vem vai vir ó já teve aqui ó pra bagaio falange ó você que tá nos vendo agora se você não se inscreveu no canal se inscreveu no canal se inscreveu no canal pelo amor de Deus pelo amor de Deus se inscrevam gente por favor a Xuxa deu uma tremenda de uma entrevista aqui maravilhosa vocês tem que assistir quem não assistiu assiste a entrevista da Xuxa sensa ela abriu o coração aqui meu irmão ela falou tudo fizemos uma entrevista aqui maravilhosa com o Wolf Maia teu amigo Wolf Maia foi ótimo ficou aqui umas três horas aqui com a gente foi sensacional com o Raul Gazola uma espetacular maneiríssima entrevista com o Cadu Moliterno e com o Andréa De Biasi espetacular o Armação Ilimitada meu amigo Andréa meu amigo Cadu tiveram aqui amigo de adolescente amigo do você estudou no Pai Antônio Vieira com o Andréa De Biasi o Tunico teve aqui o Marcos Pasquim foi sensacional Nelsinho Freitas Nelsinho Freitas teve aqui foi sensacional Totia Meirelles Totia Meirelles foi Solange Gomes e Solange Gomes Isadora Ribeiro maravilhosa Isadora Ribeiro teve aqui fantástico que ela fez assim Marinara Marinara teve aqui foi muito bacana me lembrou tanta gente já passando por aqui foi tudo quem eu trouxe a Mary marcou todo mundo mas a Xuxa quem trouxe foi eu você trouxe a Xuxa mas o resto foi tudo eu a Xuxa quem trouxe foi eu e ela falou só vou por sua causa é isso aí e por causa do Rabelo também que ela guarda com o Rabelo mas não o Rabelo que o Rabelo faz peça com o Juno com o Juno marido da Xuxa não a Xuxa disse que veio porque ela ama o Serginho ela é madrinha do Serginho filho isso é verdade adora o Serginho Tadeu tem o Serginho como filho como uma pessoa maravilhosa ô Mary vamos encerrar aqui o Papagão fala que eu te escuto ô Mary você quer dar alguma mensagem para as pessoas você tem alguma coisa a falar aí é Mary fala qualquer coisa dá uma lição de vida aí alguma coisa uma receita uma culinária eu quero que vocês se inscrevam se inscrevam e diz o que vocês estão achando aqui da minha entrevista façam perguntas para mim que eu respondo e dizer que eu estou muito feliz com o podcast e se vocês estão gostando também eu quero falar para vocês é isso aí você faz compra no supermarket Mary eu faço compra no supermarket porque é barato é do lado da minha casa tem sempre um pertinho de casa né sempre é preço é perto é supermarket é preço é perto é supermarket e você gostou de ganhar na Telecena eu quero ganhar na Telecena então você tem que entrar no aplicativo da Telecena eu já entrei é no QR Code é no QR Code você bota no QR Code você entra no aplicativo da Telecena você pode ficar rico da noite para o dia ai eu quero olha o que eu já vi de gente o que eu já vi de gente quando ganha na Telecena as pessoas vão lá no SBT meu irmão você tem que ver a cara das pessoas tu fica emocionado é bem bacana o legal da Telecena também é que você depois de 12 meses você pode resgatar o seu dinheiro com reajuste é bem bacana né ótimo e o Mery você gosta de tomar cerveja eu adoro cerveja cerveja império na praia assim aquela que é puro malte puro malte império puro malte e é gostosa mesmo é gostosa mesmo uma delícia você faz assim olha aqui como é que é legal sabe por que é legal eu vou ensinar vocês porque que ela é maneira você sabe o que acontece as vezes as pessoas esquecem as pessoas não sabem essa garrafinha essa garrafinha qualquer uma essa aí eu adoro o verde vamos nessa essa tampinha é legal é fácil de abrir adoro o verde sabe por que que eu gosto porque olha só ela é fácil de abrir né ai que maravilha gente as vezes as pessoas falam assim vou entrevistar a Mery e não dão valor né quanta coisa que eu fiz eu trabalho desde novinha como modelo eu trabalhei muito tempo com a Gil do Ribeiro com o Miele e companhia fiz zorra total com você no barriga de aluguel viramos irmãos que você é meu irmão de barriga de aluguel no pecado capital também trabalhando juntos é verdade pecado capital eu fiz séries que você trabalhou numa série comigo também babação ah é aquela é nós temos história hein Raveiro é verdade é trabalhei com o Sérgio ficamos seis anos fazendo multishow que é vida de malandro papo de malandro o filme foi bem legal aquilo né foi muito legal nossa eu adorei fazer papo de malandro isso deve ter ainda lá na tá no youtube no youtube né tá no youtube deve ter também no nau muita coisa peça de teatro várias coisas conta pra gente quando você tava assim o o farol o farol queimou nós morávamos ali perto da Rocinha né do São Corrado e o farol queimou no carro dela sim a maluca entra dentro da Rocinha olha entra pro carro pra cá para lá para o carro abre a porta por favor por favor por favor quero comprar um fuzil aí o cara o cara já olhou assim já foi lá pra dentro tá querendo o que minha senhora quero comprar um fuzil pode ser que tipo de fuzil um que ilumine aí o cara R10 mas aí não no carro tá com o farol o que mais preciso cobrar um fuzil porra a senhora quer um fuzível porra porra ô rabelo não foi verdade isso não deixa eu contar assim é que quando todo mundo ficou fazendo pra mim assim eu não sabia se é por causa do sétimo tô separada do cara fica os outros fazendo assim aí o que que é aí o fuzil fuzil aí foi o que eu entendi né aí eu passando perto da Rocinha subi assim que te falou que tinha uma oficina eu falei moço por favor assim não é fuzil assim é farol não assim farol tava sem farol é mas eu entendi é farol que tava sem luz tu entendeu o fuzil eu não vou te falar ô rabelo dá o remédio aí eu subi aí quando eu vou eu falo moço moço por favor eu preciso de um fuzil mas ele aqui madame eu aqui ué aqui agora ele agora agora tô esperando aí eu tô esperando o fuzil aí o me desse um cara assim aí madame que tipo de fuzil você quer eu falei assim moço eu não sei ele é R não sei o que eu falei moço eu não entendo se é R B ou C eu quero sair daqui com o meu carro ligando o farol funcionando porra madame tu quer um fuzil que fase que fase ô Mary você tá de parabéns pela você tá fazendo aqui a produção dos artistas o artista tem vindo aqui então amarradão puxa a mim só tem agora realmente tá sendo muito elogiado a sua a sua produção de elenco produção de elenco tá sendo muito elogiado realmente você está de parabéns as pessoas estão sempre te elogiando aqui foi muito engraçado muito engraçado vocês tem que ver pessoal muito obrigado pelo seu carinho pelos seus comentários hoje tivemos aqui o Fábio Pochari saiu voado aqui mas foi muito bacana aqui a entrevista foi ele foi ver os dinossauros né cara eu também tô a fim de ver esse filme parque dos dinossauros tô com vontade de ver esse filme também eu quero ver também é o último parece que dizem dizem você acha que os dinossauros sumiram de verdade mesmo você acha que não estão no cinema você acha você acha que os dinossauros ainda tem algum por aí pela terra eu acho que eles voltaram eles estão voltando os dinossauros voltaram estão aonde não sei tá por aí no Pantanal no Pantanal vai aparecer na novela quero mandar um bicho pra minha netinha a Eva que agora só dorme com a minha camiseta a camiseta do vovô entendeu a minha princesinha a Eva eu vi hoje ela com a camisetinha do vovô e ela fala vovô vovô só dorme e convidar vocês pra assistir o Serginho Malandro no sábado última semana do Serginho Malandro aproveite entra lá se você quer garantir o seu ingresso entra lá olha o ingresso tem no óleo ingresso o que mais que tem lá pra comprar no Sampoline tem no Sampoline tem no óleo ingresso e vamos comemorar lá o dia dos namorados vai ter uma promoção para o dia dos namorados no teatro Renaissance no hotel Renaissance lá em São Paulo um malandro na quarentena o que que tá acontecendo aí ô gru gru hein o que que tá acontecendo tá acontecendo alguma coisa o que que tá acontecendo aí tá boa a nossa audiência tá boa né bicho ô Mery ele desligou tudo as câmeras o que que desligou cara o que que aconteceu desligou a câmera puta isso tá desligado a câmera não sei não não tá desligada a câmera acabou o programa não é possível não ia estar aqui me caguei de rir por causa do papagaio o que que foi se cagou de rir por causa do papagaio mas foi verdade o que que tá acontecendo aí porra explica aí as câmeras não tão mais funcionando o que que tá acontecendo aí porra muita coisa Mery realmente o povo pedia muito a Mery aqui falando é verdade o povo pedia muito todo mundo queria saber lembra de mim no jurado do Silvio Santos Mery 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 Silvio Santos te ama falar nisso eu vou gravar com o Silvio Santos agora e vai falar em mim que eu amo o Silvio Santos dessa feira eu vou gravar lá as três pistas você lembra que ele fazia bife pra gente eu me lembro lá dentro do camarim ele levava a gente pro camarim e fazia bife pra gente comida mexitinho né é fazia uma porção de coisas ai eu tenho uma saudade do Silvio ele tá voltando agora e o que que tá na minha relâmpago aí bicho tô apagando a luz segunda-feira eu tô lá no ratinho ih Mery porra Mery o diretor desligou a cama há um tempão eu acho que eu gostava você botar no ar que ô Mery ninguém te aguenta não Mery estão expulsando a gente ô Mery ninguém te aguenta não Mery olha o que que tão fazendo comigo olha aí Mery pois é Mery aí não dá aí não dá que fase isso é oposição hein Mery que fase Mery isso é oposição contra mim é a sua energia a minha energia é ótima a minha energia é luz a sua energia é eólica é eólica é eólica eu também acho queria só entender eu sou luz tá acabando que bosta bicho gente o papo tá bom mas vamos eu queria vamos peraí Mery calma com essa luz aí gente acende a luz acabou não pagaram ô Mery você tá solteira o pessoal tá perguntando aqui no negócio o Sérgio tem um bof no Instagram que tá afim de mim entendeu o pessoal tá meu ele é italiano e aí mas ele tem ciúmes de você de mim porra não mas ele acha assim tipo não é que você voltou a luz voltou a luz voltou a luz então se você tá solteira tem gente interessada aqui em você na verdade sim eu tô solteira por opção porque eu fico com medo de pegar namorar pegar covid de alguém ou pegar alguma coisa sabe é mas tem assim beijo na boca aí eu tenho medo fala mais encostado no microfone Mery eu tenho medo de beijo na boca você tem eu não tenho medo de beijo na boca nada beijar na boca é a coisa mais gostosa que tem é uma delícia beijar na boca mas assim eu tenho medo de beijar e vir uma covid ô Mery eu tô perguntando aqui eu tô falando aqui que um dia você contou uma história que você tava indo lá com a Paula Bulamark lá no pra pegar uma carteira não sei o que e você foi lá no governo que história é essa deixa eu contar essa foi o seguinte eu ia tirar a carteira naquela época que tudo você tinha um conchafo acabou o que aconteceu não tem direção mas vai embora o que que aconteceu o diretor foi embora abandonou isso é treta mas a gente tá no ar tô no ar não tô vambora a gente tá ao vivo conta aí então vou contar as pessoas estão indo embora só tá ficando nós aqui vai vai fala então aí deixa eu contar aí a gente foi na na vou contar conta então vou contar eu fui tirar carteira de motorista e naquela época a gente conseguia as coisas tudo na treta não tinha essa burocracia essa coisa louca que é hoje cheio de mimimi cheio de coisa né eu dei esses mimimi aí quando eu fui né o cara ele era polícia federal um cacalo sei sei e aí aí o que acontece ele falou vem aqui no palácio da Guanabara eu falei ah tá legal e aí eu até botei uma roupa daquelas assim de taeira e tal né e fui no palácio quando eu cheguei lá de cara tinha um monte de guardinha fazendo coreografia pra mim né e levei a Paulinha Bulamark Paula Bulamark aí tudo bem quando nós chegamos lá abriu uma porta enorme assim aquelas cadeiras vermelhas tudo aí entrei quando eu cheguei lá tinha um bando de homens de terno, gravata assim aí sentei numa cadeira minha amiga aí aquele bando de homens assim aí um era governador que era na época o César Maia ele foi governador? César Maia o que? o que o César Maia foi? era o Moreira Franco na época não sei é um governador tem mais de 30 anos isso aí é tem um tempão não tem 30 anos também não que fase aí quando eu cheguei lá tinha um governador acelera aí de repente veio um bando de homens de terno e gravata aí senta do meu lado um ele começou a apresentar esse aqui esse aqui é o deputado esse aqui é o é o ministro esse aqui é o ministro da saúde esse não sei quem aí do meu lado tinha uns que apresentaram e eu falei e ele? ele é o nosso procurador eu falei tá procurando quem? porque se for no Rio eu conheço todo mundo procurador geral da República Juarez Tavares o Rabelo é eu conheci Juarez Tavares o procurador geral da República aí Juarez tava procurando você Mery como é que ele falou? eu estava procurando você eu encontrei agora ganhou o procurador ainda ganhou o procurador o pessoal tá pedindo o seu insta que fase olha Mery Mery M-A-R-Y arroba Mery Malandro não arroba Mery Malandro Malandro com dois L's com dois L's igual o seu eu herdei tem um underline no meio tem um underline no meio Mery underline malandro com dois L's underline malandro com dois L's me segue me segue que eu tô com pouco seguidor por favor me segue que fase que eu tô vivendo aqui bicho vou te falar uma coisa o Fábio Pochado é o pinote saiu fora foi lá ver a família dinossauro foi aí botaram a Mery aqui pra quebrar um galho porque pô a nossa audiência tá muito boa o diretor foi embora discussão de gente aqui assistindo a gente o diretor foi embora não gostou o diretor já saiu fora o outro já saiu fora o Beto Guimarães aqui que é o o dono da produtora resolveu ficar aqui porque pô ele adora a Mery tá rindo pra cacete da história do papagaio da história do fuzil tô dando ibope aí eu tô dando ibope aí tem gente falando de mim tá dando ibope vamos ver vamos ver que estão perguntando aqui olha vê se eu tô dando ibope aí Serginho vê aí tá dando ibope tá bombando tá bombando fala quem tá falando de mim pra mandar um beijo pra Lene pra eu também vou né porque vai sair o negócio vocês vão ficar eu vou me deixar aqui eu com a Mery é isso? você não quer acabar nunca você é inimigo do fim o Rubens a Lene o Rubens eu tenho que mandar beijo beijo pra galera as pessoas as pessoas estão aqui tem que entrar a família tem que entrar em família tem que entrar em família quer sentar aqui Serginho senta aqui pode encerrar agora estamos aqui terminando já que são só 10 horas eu queria ficar aqui tem uma noite foi um prazer terça-feira vamos ter o Rico aqui terça-feira vamos ter o Rico do Surfe gente ele é muito legal o cara trouxe o Rico de Souza trouxe o Surfe pro Brasil o cara tem história pra caramba envolvido jiu-jitsu man surfista da época vai ser emocionante eu faço questão de estar aqui porque vai ter na quinta-feira na quinta-feira temos a Nicole Baus Nicole Baus Nicole Baus aquela gostosa linda na outra terça tem seus irmãos hipóticos na terça aquela fofura dos irmãos hipóticos vai ser muito bacana ginástica olímpica ginástica olímpica que é o máximo na outra quinta Humberto Martins na outra quinta Humberto Martins Humberto Martins e temos a Suzana Pires também vai ser muito bacana tem muita gente bacana tem muita gente bacana gente olha exatação internacional que não pode ser falada não pode ser falada exatação internacional essa aí ninguém vai acreditar eu já levei Van Damme vou contar uma história que vocês não sabem ninguém vai numa vez quando teve orquídea selvagem meu Cristo aí veio Mickey Rook quem? Mickey Rook Mickey Rook Mickey Rook mas em inglês o ninguém inglês veio o ninguém o R juntos vieram inglês o R vira Mickey Rook puxar foi embora entendeu aí o cara ficou louco comigo né e me convidou pra ir no Satiricom aí chegou lá aqueles pratos desse tamanho assim com uma tampa e naquela época eu usava lente azul você lembra que eu usava lente azul? eu usava lente azul quando eles conheci você tinha olhado deixa eu contar aí Sérgio essa história essa história é engraçada Sérgio você não conhece olha aqui pra mim aí eu fui comer de repente eu levei meu cozinheiro que falava inglês e eu não falava aí ele o cara olha pra mim my life ai 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 não sei o que eu falei ai ai o que eu olhei pro meu cozinheiro o que que houve o que que ele tá falando que você é mais bonita com seus olhos normais eu falei como é que ele descobriu porque que você tá com um olho azul e um 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 do preto aí eu falei caramba eu comi meu olho eu comi meu olho eu comi eu adio você Mickey Rook eu fiquei louca eu fui embora e ele atrás my life my life my life caramba você fez eu comer meu olho que foi caro meu olho uma lente naquela época era um absurdo é um olho não é barato e eu comi meu olho por causa dele eu não quis mais ver ele e quando você foi lá no São Judas Estadeu quando você foi rezar e o procurador-geral da república foram juntos aí nesse mesmo dia eu fui parar na São Judas Estadeu que eu queria orar e tinha um deputado que tinha dengue eu falei vamos lá porque o São Judas é milagroso é uma capelinha que você entra uma gruta em laranjeira eu tava com aquela calça de taeira eu ajoelhei quando eu ajoelhei o bumbum pra trás ficou todo de fora que fase bicho aí eu tô vendo eles eu tô assim vem vem botar vela vem eles não aqui tá ótimo aqui tá ótimo e aí eles ficaram todos lá atrás aí quando eu saí que eu fui descobrir que eu tava com a bunda toda de fora orando eu os deputados procurador não sei o que tudo lá aí como se não bastasse abriu a porta de uma escola veio um monte de criança correndo eu fazia pecado capital eu falei caramba eu vim pedir autógrafo agora eu não posso não posso passaram direto nem me viram era pro ministro da saúde que era o Zé Serra na época olha nem me viram eu fiquei arrasada daquele dia com a bunda de fora e achando que eu tava abafando e ninguém ligou pra mim é o Mery você hoje tá solteira você tá procurando um grande amor você pode divulgar de repente o tipo de homem que você gostaria de ter ela tá no Tinder hein gente vocês podem procurar não tô em Tinder não tô em Tinder mas eu estou procurando isso não né Serginha senão vai falar meu filho não quer melhor terminar melhor terminar meu filho tá aqui não quer não quer não quer então é o seguinte Mery obrigado pela sua presença você quebrou um galho porque o o Pochá o 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 tá tudo bem né meu Instagram Mery Malandro tudo bacana pode encerrar pode encerrar pode acabar olha meu filho vou ter o papo de namorado ele manda encerrar eu vou encerrar aqui eu vou encerrar aqui dando um brinde aqui ao rei do mate eu adoro esse esse mate geladinho é uma delícia esse pão de queijo é maravilhoso agradecer aqui hoje esse pãozinho de queijo foi maravilhoso esse esse rei do mate e agradecer a vocês que estão né com a gente aí paz já um bom tempo o nosso canal tá crescendo bastante graças a vocês graças a vocês mais de 100 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal então pra gente é muita alegria já ganhamos duas placas estamos muito felizes graças a vocês façam seus comentários a gente vai sempre ver os seus comentários o papagaio falando está voando está voando agradecer aos nossos apoiadores aqui ao supermarket a Telecena a Cerveja Império é então e a vocês principalmente a vocês que incentivam a gente e olha vou falar uma coisa bem séria com vocês se hoje você está triste não fique triste não fique triste porque tudo vai passar até o papo você nasceu para ser feliz e assim será a sua hora vai chegar aguarde com paciência fique ali perseverança uva passa criatividade muito amor no coração tudo volta porque tudo vai passar até de outra volta você nasceu para ser feliz Mary foi um prazer ter você aqui nessa cadeira prazer foi meu ser entrevistada pelo Sérgio Malanda e o Renato Rabelo Rabelo você me deixou sozinho aqui com a Mary que está de sacanagem eu sei que ele queria falar alguma coisa seu aniversário vai ser terça-feira vamos comemorar seu aniversário vai valer quantos anos Rabelo vai valer quantos anos 52 então Sid se despeça da Mary Sid Moreira se despedindo da Mary ah Mary se prepara que hoje eu vou te pegar todinha é bissexto ah é fantástico como é que o Sid Moreira varia amor como é que o Sid Moreira faz amor faz aí como é que é em pé em pé se prepara que hoje eu vou te comer todinha Mary em pé agora vou atrás Mary vou mostrar a mágica que o Mr. M me ensinou mostra como é que era sumiu apareceu sumiu apareceu sumiu palhaçada esse é Renato Rabelo valeu galera valeu valeu papagaro falante são certos campos obrigado ao Fábio por estar que esteve aqui hoje com a gente saiu voado obrigado a você que está com a gente até agora são exatamente 10 horas e 18 minutos um beijo se inscreva no canal beijo tchau tchau beijo galera valeu bruguzada papagaiana caraca cara que bagunça que beleza foi muito do caralho o que isso? tchau 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 Obrigado.